Bom dia então aos nossos colaboradores hoje, acho que depois eu nomeio um a um. Quero apresentar a comissão de resíduos sólidos ao vereador Maneco como vice-presidente, à vereadora Celita como nossa relatora e eu como presidente dessa comissão especial, que trata de resíduos sólidos em Santa Maria. Hoje, nosso evento... Na verdade, como a comissão tem um tempo, então o nosso evento marca mais ou menos a metade do nosso trabalho. Quero aqui, então, apresentar ao público... Cadê o meu papel? Está aqui. Apresentar ao público, então, o nome do Nossa Mesa Redonda. Então, é tratar dos nossos resíduos sólidos. O nome, com a doutora Rosana Chucboeira, nossa procuradora do município, ela fala, então, sobre o desafio do poder público com a gestão dos resíduos sólidos no âmbito municipal. No setor privado tem o doutor Rodrigo X, presidente da CACISME, que fala, então, sobre o setor privado e a logística reversa. As Associações de Catadores e Materiais Recicláveis de Santa Maria, Constantes Desafios para o Sucesso da Coleta Seletiva, que, então, temos a Margarete aqui representando. Onde é que está o Paulo? Está ali o São Paulo. Quem mais que vem? Ah, ali está. Seu Luiz Macias de Carvalho Filho, sobre valorização e disposição final dos resíduos sólidos em Santa Maria. A Feira de Produtos Orgânicos... A Feira de Produtos Orgânicos Ana Primavesi, pioneirismo regional, que fala. A senhora Carmen Silva, não chegou e não chegou ainda, e a compostagem descentralizada e agricultura urbana com o engenheiro florestal Cícero João Malmongerro, que está aqui o nosso Cícero. Então, pessoal, qual é o objetivo, então? Cadê a secretária ali que vai passar? Depois você passa para nós, como é bem informal hoje, passa a ver que tem pessoal de fora de Santa Maria, para a gente depois apresentar aqui durante o trabalho. Então, qual é o tema hoje, pessoal? Podem sentar, pessoal. Eu vou ter que sentar também, porque é bem informal. Todos terão oportunidade, que é até o meio-dia, todos terão oportunidade de falar, os que estão aqui nas nossas galerias também. Aí tem a secretária, que ela vai passar e vamos escrever. Também tem a possibilidade de anotar uma pergunta por escrito e nos mandar, se estiver um pouco mais envergonhado, tenha disponibilidade de fazer, sim, também esse tipo de pergunta. E eu quero agradecer aqui o nosso colega vereador Valdir Oliveira, que foi um dos mentores também desse evento, junto com a nossa comissão, para que a gente comece a fomentar, de uma forma mais ampla, esse assunto. Por que não temos em nossa cidade instituído o programa de coleta seletiva eficiente? Então, na campanha, a gente... Durante a campanha, eu pude perceber, e conversando com meus colegas vereadores, que Santa Maria precisa de um olhar mais direcionado para resíduos, em todos os sentidos. E isso faz parte da qualidade de vida da nossa população, da qualidade de vida da nossa região, porque vocês sabem que envolvem... A coleta envolve toda a nossa região. E a responsabilidade é civil, e a responsabilidade também é da Câmara de Vereadores, através de nós, vereadores, que representamos esta população. Depois, a gente agradece, então, a presença do pessoal que veio de fora. E agradeço, então, a presença da Brigada Militar, que está aqui conosco, que é... Segundo Batalhão Ambiental. Segundo Batalhão Ambiental, que conosco é uma instituição que nos apoia nesse trabalho e está sempre presente aqui conosco. Obrigada. Vamos começar, então, com a conversa da doutora Rossana, falando o desafio do poder público com a gestão de resíduos sólidos no âmbito municipal. Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos. Meu nome é Rossana Boeira. Eu, atualmente, estou na Procuradoria-Geral do município. E gostaria de agradecer e parabenizar essa iniciativa, agradecer pela possibilidade, pela oportunidade de trazer aqui um pouco do que a gente está pensando para a nossa cidade nos próximos anos em relação à questão legal, que é isso que eu represento. Eu não tenho outro viés a não ser a análise legal de como se tratar essa questão e de como melhorá-la na nossa cidade. Mas, independente de qualquer situação, eu acho que a questão do lixo é um dos grandes desafios da humanidade no nosso século. E resíduos sólidos, especificamente, por ser um tipo de lixo que todos nós produzimos, eu acho que a lei, quando trouxe a responsabilidade compartilhada legalmente, de forma expressa, ela realmente está colocando a situação de que todos somos realmente responsáveis em tentar produzir menos lixo, em produzir um lixo mais adequado ambientalmente e de dar um destino adequado ao lixo que não pode ser reaproveitado. Esses desafios eu acho que a gente tem como pessoa, como pessoas incluídas numa sociedade, sabendo que o lixo que a gente produz certamente prejudica as demais pessoas se ele não for adequadamente destinado. Isso, para mim, é até uma questão de educação. Bom, eu já tinha falado isso com a senhora lá na prefeitura, e por isso eu coloco que todos temos uma grande responsabilidade, independente da lei falar em responsabilidade compartilhada, e nisso inclui, sim, o poder público, inclui o setor empresarial de forma expressa, inclui a sociedade, e ninguém melhor representa a sociedade do que a Câmara de Vereadores. Daí entra a questão que eu entendo de suma importância se parar para pensar nisso. E essa casa se é onde isso é feito. O poder público tem muitas obrigações, muitas, inúmeras. Todos nós sabemos elencar inúmeras obrigações que estão em falta ou que estão deixando a desejar. Entendo que o lixo seja uma obrigação do poder público, mas, nesse caso, especificamente, não é só do poder público. A gente tem uma lei a seguir, e não necessariamente precisaria dela para que todos fossem comprometidos, pelo que eu falei inicialmente, mas o poder público precisa incentivar, estimular e conscientizar as pessoas. Nisso entra a questão da educação, desde as crianças, porque, se a gente andar pela nossa cidade, a gente vê resíduos sólidos sendo atirados pela janela dos carros, a gente vê resíduos sólidos no chão de toda a cidade, e a gente tem, sim, uma empresa que faz a limpeza. Isso quer dizer que, repetidamente e paulatinamente, isso é atirado todos os dias no chão da cidade, pelas pessoas que estão transitando nela. porque não existe uma limpeza que dê conta se as pessoas não tiverem consciência. Isso é o primeiro ponto que eu preciso colocar, no sentido de que o poder público pode, sim, contratar a limpeza, pode fazer trabalho de conscientização, mas a questão do lixo é mais cultural. É uma questão histórica na nossa sociedade. E a gente precisa parar e pensar o que cada um está fazendo em relação a isso. não é uma questão de só cobrar. Se todos tivessem essa consciência, e pelo menos o nosso lixo que a gente produz fosse adequadamente depositado, as cooperativas já teriam outra forma de utilização desse lixo. Então, assim, isso é uma cadeia. A própria lei fala que é sistêmica, que é uma questão social e sistêmica, que todos os setores da sociedade, inclusive as famílias, precisam se envolver. E não vai dar certo se cada um não fizer a sua parte e a gente ficar só cobrando a do outro. Em relação à gestão pública, que é o que eu fui chamada, que até agora eu estava meio geral, mas para colocar a minha posição pessoal em relação a isso. Em relação à gestão pública, nós temos muitos planejamentos, porque sequer um plano municipal de resíduos sólidos nós temos ainda. Isso já era para estar pronto há mais de cinco anos. Isso é uma situação deficitária das gestões públicas como um todo, porque nós teríamos que ter um plano municipal. Temos problemas graves em relação a aterro, que é regional. Eu, particularmente, comecei as tratativas com o governo do Estado para tentar construir uma micro região e nós termos um plano de resíduos sólidos regional. E, para isso, só o Estado é que tem competência para legislar. Eu não posso legislar em relação aos demais municípios, porque todos eles da região mandam para o nosso aterro e isso é um problema ambiental nosso que não está sendo pensado e nem enfrentado na situação do prejuízo ambiental que o nosso município tem, causado pelo lixo de toda a região. Isso é um problema que o Estado vai ter que encarar e, junto, até acredito que essa própria comissão possa participar dessas jornadas com o governo do Estado para que a gente mostre a realidade do problema. Já estou aqui fazendo um convite para me acompanharem, porque a gente precisa mostrar para o Estado que o lixo na nossa região é um problema que não é só de Santa Maria, porque todos mandam para cá os resíduos sólidos. Todos os municípios, porque nem geograficamente seria possível cada município ter um aterro. Na impossibilidade de cada município ter o seu aterro, eu entendo, sim, que isso passa a ser um interesse regional e o Estado precisa legislar e nos apoiar na forma de como recuperar o dano ambiental que o nosso aterro causa, sendo que ele está sendo utilizado por todos os municípios da região. Em relação, especificamente, também a resíduos sólidos, a nossa Secretaria de Meio Ambiente está montando um plano municipal, que é uma obrigação legal e que já deveria ter. Certamente, esse planejamento vai passar por toda a sociedade. é obrigatório o controle social disso, a participação social disso, e a Câmara de Vereadores, como eu falei, é quem representa isso. O que de concreto a gente conseguiu fazer até agora? Nós temos o contrato da Corsã, que não está assinado ainda, eu tenho reunião a semana que vem, e por isso não veio ainda, porque, por um compromisso meu pessoal, as primeiras pessoas a terem acesso ao contrato depois de assinado vão ser os vereadores. Só não tiveram ainda, porque o contrato ainda não está assinado. Mas, no contrato, qual a preocupação que a gente teve? A Corsã cuida de duas veias importantes do saneamento, a água e o esgoto. Mas a questão pluvial e os resíduos sólidos não são responsabilidade da Corsã, e a companhia não está preparada para assumir isso. E nem é interesse que ela assuma toda essa questão. Então, ela vai fazer repasses anuais durante todo o período do contrato, para que todas as gestões tenham essa fonte, porque o maior problema é a questão econômica. Por que nós não temos ainda uma coleta seletiva? Principalmente porque a gente não teve dinheiro para implantar. E, segundo, porque não teve vontade para arrumar o dinheiro para implantar. O que a gente está fazendo? Tentando garantir que se tenha dinheiro para isso. Criando fundo municipal para o saneamento, onde a Corsã, em contrapartida, tudo o que o município dá para ela, vai depositar valores. E esses valores vão ser exclusivos para pluvial e resíduos sólidos. É um começo. Eu entendo que é um grande começo para quem não tinha nada. Talvez, assim, os valores sejam discutíveis. A gente possa pensar que precisa muito mais para chegar ao perfeito. Mas quem nem começou uma caminhada, eu acho que o perfeito é muito longe. A gente tem que começar. Depois, unidos, todos, a gente consegue, numa reunião ali na prefeitura, que a gente teve, já se teve várias ideias em relação às cooperativas. E a própria lei faz dez citações em relação a cooperativas de catadores. e o próprio secretário falava só tem 40 na cooperativa porque não está organizada. No dia que ela estiver organizada e ela for rentável e ela tiver uma forma minimamente empresarial para crescer, todos os catadores vão ir para ela e vão ter outra dignidade, outra qualidade. Então, o que eu posso falar de concreto, porque eu sou muito prática, é isso. O nosso primeiro passo, e nisso que eu me envolvi, porque eu que estou a responsável pela condução da questão da Corsã, é adquirir verbas para que você possa iniciar a implantar. Porque não adianta a gente ter um plano e ele não sair do papel. A gente sabe como é o orçamento do nosso município. Então, a gente precisa trazer responsabilidade dos demais municípios que aqui depositam seu lixo e a gente precisa arranjar formas de conseguir verbas para estimular essas políticas e para conseguir, de fato, culminar na coleta seletiva, que seria o ideal. Mas, antes disso, muito antes disso, a gente tem que pensar nos passos iniciais, que é a forma como se gera esse resíduo sólido e como ele é desprezado pela sociedade. Você não vai conseguir ter uma coleta seletiva boa se a cidade não tiver, culturalmente, condições de cuidar desse lixo de uma forma que ele possa ser aproveitado. E isso é uma coisa que começa desde as escolas. Se o pai já está adulto e não faz isso, ele tem que fazer porque o filho está cobrando. São formas de chegar dentro das famílias e mudar rotinas e culturas. é essa visão que eu tenho. Acho que, depois, no decorrer, eu explico mais alguma coisa, mas, principalmente, era isso que eu acho que eu poderia contribuir nessa mesa redonda. Obrigada, então, doutora Rossana. Realmente, pelo espaço, depois, nos intervalos, vocês... Pelo que nós temos visto, nós temos feito reuniões todas as terças-feiras aqui por conta da comissão. Nessas reuniões, nós temos trazido pessoas envolvidas com o tema para discussão. A discussão aqui é aberta. E, realmente, nós vemos que não tem, como a senhora já citou, e os envolvidos que eu falo, desde o poder público ao poder privado e às universidades e aos grupos das associações. Então, nós vemos que, realmente, a sociedade de Santa Maria está desorganizada quanto a resíduos sólidos. E nós vemos, também, que tem muita gente que conhece muito e que estão soltos e que, ao juntarmos todos, com certeza, nós conseguimos resolver. E quantas associações, realmente, elas estão... Acho que precisa um apoio no sentido de organizar a questão legal e direcionar, orientar, como fazer, instrumentalizar a associação para que ela possa alavancar e, ali, ser autossustentável. Então, vamos seguir. Eu vou passar aqui para os meus colegas da comissão. Quero agradecer que estava... O vereador Juba, já foi? Não, não. Só para a doutora Rossana. Nós, juntamente com a vereadora Celita, tivemos, na quarta colônia, com o Ministério Público Estadual, em um debate onde toda a região da quarta colônia está se estruturando para cada um fazer a sua coleta seletiva. E é, como bem a senhora colocou, é uma das metas que cada município possa segregar o seu material e somente aquela sobra que vai, de repente, para o aterro. E eu acredito que nós temos que trabalhar também nesse sentido de que todo aquele resíduo que vem à Santa Maria, e a Santa Maria tenha um suporte financeiro para nós aplicarmos na parte de resíduos sólidos. Então, vamos dar seguimento aqui ao próximo colaborador do nosso trabalho, o presidente da Cacismo, e o Rodrigo Décimo, que fala, então, sobre o setor privado e a logística reversa. Bom, em primeiro lugar, um bom dia a todos, em especial a vereadora Cida, presidente da comissão especial que trata do plano de gerenciamento de resíduos sólidos do município. Seu nome e cumprimento os demais componentes da comissão, o vereador Maneco, a vereadora Celita, e os demais vereadores aqui presentes, em especial o Valdir Oliveira. Cumprimento aos componentes da mesa, as senhoras e os senhores. Bom, eu confesso para os senhores que eu venho aqui mais como ouvinte do que como proponente de alguma ação concreta, até porque esse tema é um tema complexo, um tema abrangente, que perpassa muitos atores, que, sem dúvida nenhuma, um desses atores é o setor empresarial, quer da indústria, quer no comércio, quer no serviço. Nós sabemos que, em Santa Maria, a prestação de serviço, que aí inclui o comércio, representa uma atividade comercial bastante significativa. Mais de 80% da nossa economia gira em torno deste segmento, comércio e prestação de serviços. Sem dúvida nenhuma, esse setor impacta na geração de resíduos. E, como a doutora Rosana falou, por uma questão cultural que se estabelece em nossa cidade e ainda em nosso país, que nós não temos a cultura da gestão, da reciclagem, que tem que começar lá, nas bases, lá no ensino fundamental, no ensino médio, e, junto com as políticas públicas, ser implementado de forma efetiva, o setor empresarial também tem essa cultura da não reciclagem, infelizmente, que tem que ser, agora, por uma questão de determinação legal, tem que ser atendido. E esse que é o grande desafio que eu acho que nós temos que enfrentar e que essa comissão está levantando para que se vá em um rumo do atendimento a essa necessidade, que é de achar meios e maneiras de que o setor empresarial, e não só o empresarial, que o setor empresarial é bastante amplo. Nós temos os resíduos sólidos que, fruto de embalagens, etc., que são significativos. Nós temos os resíduos dos restaurantes, o resíduo da construção civil, que é um resíduo, um volume importante, todos eles com um grande potencial para se reciclar, para se aproveitar dentro da ótica da logística reversa, que é justamente o pós-uso do produto, ele fazer o caminho inverso e chegar lá, até no fornecedor da própria indústria. Esse seria o caminho ideal. Existe, para alguns produtos, algo mais estruturado, porém, para a grande maioria, não existe. Isso que é um grande desafio. Mas, vindo para a nossa realidade, para o nosso município, além de uma conscientização que é necessária para que o setor empresarial comece a usar a prática da reciclagem, nós temos que ter uma estrutura que atenda a essa necessidade. Não vai adiantar somente a separação do resíduo se nós não conseguirmos dar a condição da coleta desse resíduo. Nós sabemos, logicamente, que a responsabilidade do resíduo é do gerador, no caso do setor empresarial, sem dúvida. Mas, de pouca validade vai ter essa cobrança legal que existe, se não houver toda uma estrutura que aí as associações de catadores, as associações de recicladores têm um papel fundamental, não só para atender o segmento econômico, mas também o papel fundamental social que esse setor, que essas associações têm de trazer para uma atividade produtiva pessoas que estão aí à margem, que estão em uma situação normalmente de risco. Então, é um trabalho muito importante e necessário. Eu, como representante da atividade empresarial, como atual presidente da Câmara de Comércio, Indústria e Serviços, que então representa a todos os segmentos, me coloco à disposição e coloco à disposição a entidade de colaborar de forma propositiva nessas ações que a comissão está levantando, juntamente com toda a Câmara de Vereadores, juntamente com o município, juntamente com todos os atores e as partes intervenientes. Repito, estou aqui mais para ouvir, para aprender, do que para trazer realmente alguma proposição. Então, me coloco à disposição, eventualmente, para alguma dúvida, alguma necessidade de disposição, mas eu acho que vou sair aqui melhor e com mais conhecimento sobre o assunto do que entrei. Muito obrigado. eu queria, em primeiro lugar, dar um bom dia a todos e todas, dizer que este tema não é ímpar, não é pequeno, esse tema é muito expressivo, e a união de todos nós, de todos nós, Câmara de Vereadores, os 21 vereadores, o poder público municipal, deverá, sim, se engajar em um grande projeto, porque aqui nós estamos, e está nesta mesa redonda, pessoas que reciclam, pessoas que tiram lá do nosso lixo, que sai das nossas casas, de forma organizada, no padrão de que eles se organizaram, e sustentam famílias. Então, o poder público municipal, justamente com a Câmara de Vereadores, precisa se dar conta, colega Sida, colega Maneco, dar conta da importância de nós nos organizarmos para juntos resolvermos um problema social, ambiental e social. E quero acreditar que, hoje, sai daqui, a partir desta, porque a segunda, na verdade, é a segunda comissão especial que estamos juntos, justamente para nós, para dar seguimento a um trabalho, a uma insatisfação nossa, porque, na verdade, nós estamos incomodados, não somente nós, mas Santa Maria como um todo, e que bom que a cacismo está aqui, que o poder público está aqui, que pessoas voluntárias também estejam e outros vereadores preocupados com essa realidade. Então, acredito e acredito mesmo que algo, e agora gostei muito, quando a senhora praticamente nos convidou para nós fazermos, nos engajarmos nas suas preocupações, a nível, inclusive, estadual, porque nós não podemos chegar daqui a 12 meses, vereadora, sida presidente desta comissão e o vice-presidente, e nós estarmos ainda nos perguntando, mas o que realmente nós fizemos? Porque na audiência, na reunião que nós tivemos e participamos em Polesne, foi assim, um chamado, um puxão de orelha para todos os municípios. O Ministério Público Estadual presente e cobrando um posicionamento, cobrando atitudes, cobrando um trabalho de todos. Então, certamente, juntos, faremos a diferença. Obrigada. vereadora Celita, parceira sempre. Eu quero fazer agradecimentos aqui, dizer que hoje a dinâmica é uma mesa redonda. Então, nós estamos não é como uma audiência pública, é uma mesa redonda em que todos podem participar. E nós chamamos, então, aqui aqueles que vão fazer parte da discussão conforme o programa da mesa redonda. Mas quero agradecer aqui a nossa secretária da Educação, Vera Lúcia, que representa aqui a Esmet. Como é que ela está? Está lá. O segundo batalhão ambiental, que eu já tinha me referido. E a nossa irmã Lourdes, aqui também, sempre parceira na questão das coletas e inovadora, e nos representa bem a nossa sociedade aqui. Então, gostaria que depois todos possam falar e colaborar conosco naquilo que tem em suas experiências. E aqui, falar também as associações que estão presentes, que o próximo assunto é valorização e disposição final de resíduos só em Santa Maria. Não, desculpe, associação. As associações de catadores e materiais recicláveis de Santa Maria, constantes desafios para o sucesso da coleta seletiva. Aqui, então, nós temos os representantes das associações que cada um vai ter seu espaço agora. Então, tem a Margarete, a Liz, que é da Asmar, a Liz e a dona Tereza da Arcele, o Paulo, da Noemi Lazzarini, e tem a dona Ana e a dona Terezinha da Arca. E a Terezinha é? Tu? Teu nome? Ana. E a senhora? Não, tem outra. Genesi. Genesi. Então, trocaram o nome aqui, desculpe, trocaram o nome. Porque a dona Terezinha eu já conheço. Então, todos vão se manifestar agora. Vamos começar em uma ordem aqui, quem sabe, da direita para a esquerda. Todas falam, começamos aqui, então, pela Margarete. O assunto que vocês vão se referir é associações de catadores e materiais recicláveis de Santa Maria, constantes desafios para o sucesso da coleta seletiva. O que acontece? Com a... Houve, tinha uma estruturação e houve uma desestruturação das associações em função de contratos, dificuldade financeira, enfim, que eles têm mais propriedade para falar daquilo que eles passaram. Então, começo pela Margarete, depois passo para o São Paulo, a Ana, e assim a gente vem. Pode começar. Primeiramente, um bom dia a todos. Gostaríamos que estivesse cheio pela importância do assunto, mas parabenizo a todos que estão se fazendo presente hoje aqui. O nosso trabalho é uma situação muito difícil. A gente tem trabalhado há anos a fio. Ninguém melhor que a Terezinha, depois, para dizer a questão da Asmar, quando iniciou. E a gente sempre buscou se estruturar, sempre buscou melhorias para a associação e a gente não ficar totalmente na dependência do poder público. Porque a gente sabe as dificuldades que o poder público tem, a gente sabe que nem todas as pessoas que chegam ao poder público vejam, enxergam esse trabalho como uma coisa prioritária. tem outras coisas que são às vezes mais necessárias, segundo a visão deles. E a gente tem trabalhado há anos, a gente tem trabalhado antes da Lei 12.305. A lei nada mais veio fazer do que confirmar que nós estamos aqui. Nós trabalhamos já há muitos anos, só que como você sabe agora está na moda falar na crise, nós estamos na crise também. Porque é difícil para uma associação de catadores que trabalha com o resíduo seletivo, o primeiro impacto que a gente sofre é exatamente esse, quando a gente é referido que a gente trabalha com o lixo. Nós não trabalhamos com o lixo da sociedade, nós trabalhamos com o material reciclável a partir do momento em que a pessoa leva o resíduo para a sua casa, vai no mercado, compra, leva para a sua casa e que ela se compromete a separar esse material para mandar para as associações, independente de qual seja a associação. Isso deixa de ser lixo e passa a ser material reciclável, passa a ser nossa matéria-prima. Então, por muitos anos as associações tiveram muitas dificuldades. A gente teve um fôlego devido a muita insistência, devido a persistência, devido as pessoas terem talvez um pouco mais de sensibilidade com relação ao nosso trabalho, porque a gente tinha um contrato com o município e, naquela época, tinha uma verba, ela tinha uma verba por um tempo, procuradora, para isso. E aí, depois, terminou o tempo de contrato, enfim, isso é lei e é assim que funciona mesmo. Mas o que acontece? A gente acha isso é a opinião da Margarete, que fique bem clara, é a Margarete falando sobre Margarete e falando sobre Asmar. A gente presta um serviço para a sociedade. Eu acho que seria uma coisa que não deveria nem se discutir. A gente está prestando um serviço para o município. Não existe coleta seletiva pelo município? Não existe. pelo município, mas existe uma coleta pelas associações. As associações estão coletando o material, não podemos usar esse nome bonito de coleta seletiva do município, mas igual existe. Nós estamos aqui, se não existisse, nós não estaríamos aqui. Não teria um porquê nós perdermos a manhã inteira do nosso trabalho para discutir uma coisa que não existiria. Então, existe sim uma coleta com as associações. Precária, concordo, com dificuldades, também concordo, porque vocês pensam que é fácil você poder fazer funcionar uma associação onde as associações têm que pagar água, pagar luz, pagar imposto, tudo o que você vai fazer para o licenciamento das associações, tudo você tem que pagar. Tudo. As associações trabalham e não têm isenção de nada, absolutamente nada. Nós estamos tentando reorganizar a documentação da Asmar, porque onde nós estávamos, nós estávamos com todo o licenciamento e, até agora, nós não conseguimos, não conseguimos, porque tem sempre um entrave. A Asmar não conseguiu, com certeza, as outras associações também não conseguiram. Então, isso é um ponto negativo que nós vemos, porque, se querem que funcione, ajudem a fazer funcionar. Ninguém está pedindo facilidades aqui, nós estamos pedindo que as coisas andem. Tem protocolo lá desde outubro, tem protocolo lá desde a prefeitura, desde o início, para essas coisas. E, depois, com a função da QIS, para as associações terem o licenciamento do combate contra o incêndio, aquela coisa toda lá, meu Deus, dificuldade. Então, pensem bem, gente, nós estamos trabalhando porque não tem outra opção. As associações, as pessoas que estão dentro das associações, trabalham porque elas não têm um outro trabalho para fazer no momento e, depois, desculpem. Acredito que, com o tempo que nós estamos nesse trabalho, nós acabamos gostando do trabalho que fazemos. Nós acabamos sendo pessoas realizadas através do que fazemos. Nós não ganhamos muito dinheiro, a gente não usa colarinho branco, mas, infelizmente, para a tristeza de alguns, a gente é muito feliz, porque tem gente que gostaria que a gente fosse mais miserável para poder usar mais a gente ainda. E a gente está lá. Tem que se preocupar com o combustível, tem que se preocupar com a manutenção dos caminhões, tem que se preocupar com o uniforme do pessoal, porque, se você anda na rua todo estrapiento, mal arrumado, as pessoas não te enxergam como profissional, e nós somos profissionais, todas as associações são profissionais, dentro da sua realidade. O que a gente só está pedindo? Que as pessoas separem bem o material em casa, que o município faça a parte que tem que ser dele, que as lojas façam a parte que elas têm que fazer, porque todo mundo reclama que fica lixo na frente, e que sujou, e que bagunçou. Às vezes colocam a culpa nas associações que deixaram lá. As associações não pegam só o que é bom, elas pegam o que tem que ser retirado. Só que, daí, agora, a gente está vendo que a gente é uma coleta seletiva entre parênteses que se diz. Eu vou fazer, porque daí eu recebo a declaração depois que eu estou destinando o bem. Mas, e aí? Quem é que está lá fiscalizando o que que essa pessoa está mandando para as criaturas lá das associações? Eu estou falando de conhecimento. Eu enfio a mão dentro do saco para ver o que tem. É eu que vou lá e separo. É eu que carrego no lombo. Então, assim, isso tem que ser muito bem pensado. Tem que começar nas escolas, que você tem que fazer bem feito, com qualidade, não só fazer por fazer. Porque daí a gente fica com as associações com morros de coisa dentro dos pátios acumulados e você não tem como destinar. Aí, depois, a gente recebe visita e as visitas dizem, nossa, aqui está muito feio nesse canto, não é? Está. Por quê? Porque as pessoas não estão fazendo a coleta seletiva com a preocupação que elas deveriam de fazer. Elas estão achando que a gente é depósito. Chega fim de ano, eu quero me liberar disso e daquilo, manda para as associações e eles que servirem lá. Está faltando respeito. Está faltando educação. E educação, gente, não é só saber ler e escrever, não. Educação é você também se preocupar com quem está do seu lado, quem está fazendo o trabalho que a gente está fazendo. E não é favor. Isso não é favor, não. Isso é bom para todo mundo. Todo mundo está ganhando. Eu sempre comentei isso, porque até o dia de hoje eu não entendo. Eu moro aqui desde 90. Eu vim por dificuldades, acabei parando de Santa Maria, sou natural de Canoas. E dizia assim, nossa, cidade e cultura, uma quantidade de universidades e cultura. Me expliquem, qual é a cultura daqui? Eu ainda não entendi. Então, assim, com possibilidade de as associações retornarem ao contrato ou não, a gente é problema. só que, ao mesmo tempo, a gente é solução também. Não se está pedindo para ganhar 70 mil por mês. Eu vi alguma coisa na TV de 70 mil por mês, a gente não está pedindo isso. A gente está pedindo para ter condições de trabalho. Tem municípios que a prefeitura paga a luz para as associações, tem municípios que a prefeitura paga a água para as associações, tem municípios que a prefeitura tem caminhões para fazer a coleta seletiva. Então, por que a nossa cidade que é conhecida como cidade e cultura não pode fazer isso? Por que nós, que não temos outro trabalho, porque, não agora, eu falo agora de cadeira, não porque eu não tinha como fazer quando eu comecei. Só que hoje eu amo o que eu faço. E eu faço com amor. E tem pessoas que ganham quatro, cinco, seis salários e são pessoas frustradas e infelizes. E, às vezes, vê a gente na rua e ainda viram o narizinho para o lado. Então, assim, pensem que isso não é um benefício só para as associações. O que a prefeitura for fazer, ela vai ficar conhecida não só no Estado, como também no país com o que ela está fazendo. Assim como ela é conhecida com as coisas ruins que fazem, ela também pode ser conhecida pelas coisas boas que está fazendo para a população. Nós, que trabalhamos nas associações, os catadores que trabalham na rua puxando carrinhos, os individuais, não interessa. Eles estão dando destino para uma coisa que nós estamos produzindo. Então, vamos pensar nesse trabalho de uma forma diferente. Isso é, sim, um trabalho. Em 2000, teve a marcha dos catadores que foi em Brasília para levar isso, para dizer que isso é uma profissão, e até hoje isso não foi visto como uma profissão. Se nós quisermos nos preocupar com a nossa VLI, se pagar a INSS, nós vamos ter que pagar individual, não podemos pagar como profissional. E isso aí está errado. Isso está errado porque nós somos profissionais no que estamos fazendo, nós gostamos do que fazemos, e nós estamos nessa cidade. a gente coleta, a gente vende o resíduo e a gente gasta nessa cidade. Nós não vamos para a Ribeira comprar nada. Nós compramos tudo aqui em Santa Maria, nos botecos da vila onde a gente mora, nos mercados das redes da vida, porque a gente, às vezes, não consegue entrar nos mercados grandes. E até entra, compra alguma coisa, mas a gente gasta nessa cidade, a gente traz coisas para essa cidade aqui. A gente está fazendo tudo pela cidade que a gente gosta, que a gente acaba se apegando no lugar que a gente está. Então, que as pessoas entendam. A gente não sabe falar direito, não. Desculpa se a gente falou alguma coisa errada. Muito obrigada. Obrigada, Margarete. É mais ou menos isso, mesmo que a gente vê. Depois que eu comecei a me envolver com a comissão e os resíduos, a gente pode perceber que a coleta de Santa Maria, na verdade, pode-se dizer que não existe. Não existe por não estar organizada. Mas agora, a nossa procuradora aqui nos deu uma luz de um pontapé inicial, que eu acho que é por aí que nós vamos... E acho que a sociedade se organizando nesse objetivo, a gente consegue chegar juntos num objetivo maior. Eu vou passar agora para o vereador Valdir Oliveira, que acho que ele tem que se ausentar aqui um pouquinho, fazer a manifestação dele. e depois seguimos com o Sr. Paulo, com a Ana. Desculpe, agradeço a presença aqui do nosso secretário do Meio Ambiente, André Domingues. Depois também pode se inscrever para fazer a manifestação aí. Obrigada. Bom dia a todos e a todas. Vou ser bem breve, porque nós precisamos aqui ouvir a todos. Mas eu, só para dizer que me sinto contemplado com esta atividade. Nós, em nosso gabinete, fomos procurados para que a gente pudesse fomentar, de alguma forma, esse debate. E, inicialmente, existia até uma proposta de o próprio gabinete fazer um seminário sobre o tema e nós, nós dissemos não. Nós precisamos envolver mais pessoas. Nós precisamos envolver uma comissão que já estava trabalhando e não fazer de forma individual, fazer de forma coletiva com mais vereadores e, através da comissão, que a gente dá mais legitimidade a esta nossa atividade, a esta nossa roda de conversa. Uma preocupação muito grande nossa é realmente com este grande problema. E nós, ouvindo a Margarete, a gente sabe que está muito distante o poder público, eu acredito que pode fazer muito mais pelas associações. As associações, como a própria Margarete fala aqui, elas prestam um serviço importantíssimo para a cidade, prestam um serviço importantíssimo para a sociedade. Quando, ontem, inclusive, nós aprovamos aqui, Mané, Cida e Selita, o orçamento para o ano que vem. e, quando você enxerga no orçamento 14 milhões de reais no orçamento para a questão do lixo, aí, quando existe uma licitação para a questão do lixo em uma cidade, é uma grande briga entre grandes empresas para ganhar essa licitação, porque é uma forma de ganhar muito dinheiro. As empresas, elas, acabam disputando esta questão que é uma forma de muito lucro para si. Então, quando as grandes empresas, elas recebem grandes valores para prestar esse serviço, nós também precisamos olhar para as associações que fazem um serviço tão importante quanto, talvez, em menor dimensão, mas que uma fatia desta atenção, uma fatia deste orçamento, também se busque alternativas legais para que não tenhamos as associações tendo que, muitas vezes, tentando achar alternativa para pagar uma luz, para pagar uma conta de água. Nós precisamos entender que, além da sociedade ter essa cultura de separar adequadamente o lixo, de não enxergar as associações como um depósito daquilo que eu não quero, daquilo que não me serve, aquilo que não presta, e onde é que eu vou colocar, vou mandar para as associações e elas que se virem, eu acho que o poder público precisa, sim, ter um olhar diferente para as associações. Nós não podemos olhar a questão do lixo numa cidade, um orçamento enorme, 14 milhões para o lixo no orçamento e nós, uma pequena parcela que seja, nós precisamos, sim, ter alternativas legais de contribuir, de não contribuir, mas de pagar por este serviço que este povo faz na nossa cidade. E precisamos, sim, também, além dos recicláveis, nós precisamos melhor utilizar e também transformar em renda, transformar em renda o lixo, aí sim, o lixo produzido que possa também, nós termos formas de lixo orgânico, enfim, de adubação orgânica, hortas comunitárias, pensar também em ter algo nesse sentido. mas aqui, principalmente, as nossas associações precisam ter um olhar diferente e não andar sempre de chapéuzinho na mão, pedindo, pelo amor de Deus, que deem atenção, que ajudem e lutando por isso. Mas a nossa procuradora, ela está aqui e tem razão, nós precisamos urgentemente, urgentemente, tratar com mais, nós precisamos priorizar mais esse tema, priorizar mais esse tema de termos o nosso plano de resíduos. E este plano não pode ser inventado por uma empresa que venha não sei de onde, alguém que tenha uma ideia mirabolante, este plano tem que ser feito por estes atores, tem que ser feito com a participação dos catadores, das universidades, dos vereadores, tem que sair daqui, inclusive, um grupo de trabalho desta roda de conversa, um grupo de trabalho que possa já sim começar a contribuir e constituir uma elaboração do plano de resíduos para a nossa cidade. Então, seria isto e parabéns a todos que estão envolvidos nesse tema. Eu acho que não pode parar por aqui, não pode ser, nós precisamos agir, precisamos agir e priorizar o assunto, priorizar. Isto, eu acho que é importante. Obrigado. Eu vou... Vamos fazer uma dinâmica que nós já vamos respondendo, já aproveito que tudo está aqui. Vou passar para a Dra. Roçana que vai fazer uma parte. Só uma complementação em relação ao vereador Valdir, que a lei obriga a participação pessoal na formulação do plano. Ele pode ser até invalidado se não tiver isso, anulado. Então, assim, isso é uma preocupação, mas mesmo que as pessoas não tivessem a decência de ter essa preocupação, a lei obriga. Então, isso vai acontecer. Pelo menos é um alento. e só um esclarecimento, nós temos que fazer uma divisão aqui, pelo menos quando eu fui convidada para participar dessa mesa redonda. O objetivo fundamental seria o resíduo sólido, o lixo que nós produzimos, os nossos resíduos, que nós podemos chamar como quiser. as associações são uma preocupação, sim, do poder público. Atualmente, eu tive uma reunião na Secretaria do Meio Ambiente com os representantes das associações. E o que eu me coloquei à disposição? Justamente porque ninguém pode ter privilégios em relação a outras pessoas, todos têm que seguir minimamente caminhos legais para poder receber qualquer verba pública. Em que, pese a situação muito especial e muito essencial para a Prefeitura de todas as associações, nós temos que entender que, como qualquer outra pessoa, como a barbearia que vai abrir, como a escolinha, a crechezinha lá, que vai ter, qualquer incentivo público, nós temos que ter minimamente condições legais. Me coloquei à disposição para ajudar as associações, a se enquadrarem na questão da prestação de contas, na questão da Constituição Social, para que elas estejam aptas, quando nós tivermos condições e recursos para isso, poderem receber esses recursos. Porque não adianta nós alegarmos a essencialidade e a nobreza do nosso trabalho para justificar uma ilegalidade em outra parte. E isso eu, como procuradora-geral do município, não vou permitir. Porque é uma instituição de uma associação de pessoas que estão ali trabalhando dignamente, que nós sabemos que não tem má fé nenhuma, se façam ilegalidades ou improbidades na liberação do dinheiro. Isso não pode acontecer. E por que daí eu participei dessa reunião? Porque nós precisamos preparar as associações do nosso município para estarem aptas a isso. Elas têm que estar abertas a isso, elas têm que querer mudar alguns trâmites e aceitar que precisamos seguir algumas regras e o poder público tem que, por conhecer isso, eu me sinto com essa obrigação de ajudar, orientar para que isso fique apto a acontecer. Porque não adianta dizer eu faço um trabalho maravilhoso, como muitas pessoas nessa cidade fazem, então eu quero o privilégio de não precisar seguir trâmites legais. Isso não existe. eu não sou uma pessoa política, apesar de todos sermos, mas eu estou dizendo assim, eu estou ali na prefeitura atualmente, não sou política e não sou da prefeitura por carreira. E o que me traz ali é justamente a questão de melhorar a legalidade dos contratos. Isso não é dizer não para tudo, é dizer vamos arrumar o que está errado. E tem, sim, muita coisa para ser arrumada em relação à questão legal das associações. A própria demora nos protocolos, isso também tem várias empresas que também prestam serviços muito dignos, que estão há muito tempo esperando, muito antes de outubro, e privilégio ou não passar na frente. Eu não acho que é correto, a gente tem que seguir os trâmites e melhorar para todos, não só para uma associação ou para uma escola ou para uma clínica de saúde ou para um laboratório de animais, que a gente estava com problema esses dias em relação a isso, para fazer exames. Todos merecem que o poder público tenha uma resposta melhor e mais adequada. A briga é essa. Eu não vim aqui especificamente para falar de problemas das associações, até porque atualmente as associações não representam a grande maioria dos catadores da cidade. E todos eles merecem a posição. Se eles não têm luz para pagar, não é por isso que eles não mereçam a atenção. Todos merecem. Eu não posso, pelo princípio da impessoalidade, pensar só nos 50 de uma associação e não nos 200 que existem na cidade. Os benefícios têm que chegar para todos igual, senão eu não vou estar sendo digna do cargo que eu ocupo e da posição que eu estou ali para representar. todos precisam se organizar. E, quando me pedirem, forem pedir por lei para que se pague luz, todos têm que ter esse direito. Se tem 500 que não estão associados e 100 que estão, eu não posso tornar esses 100 melhores que os outros que estão botando a mão no saco do lixo, que estão vendo a situação difícil e que, às vezes, enfrentam mais problemas até do que os associados. O que nós precisamos é que todos se associem entendam a importância de uma cooperativa. É para isso que eu estou aqui, tentando mostrar... Não é pessoalizado, não é essa situação, aquela, não vim aqui para falar de problemas específicos de associações, não estou apta a falar nisso hoje. O meu problema é, precisamos resolver o problema global, que são os resíduos sólidos da cidade. quem hoje consegue fazer em parte esse problema são os catadores, associados ou não. Em relação à questão... Na minha casa tem coleta, é de 15 em 15 dias. E por que quando se fala em coleta seletiva você não pode? Não é nome bonito ou feio, é só porque, tecnicamente, se nós não seguirmos minimamente a técnica, nós não vamos conseguir chegar em nenhum resultado. Porque, no momento em que nós tivermos um plano municipal de resíduos e uma coleta adequada, nós podemos até pleitear repasses federais. Isso é um grande avanço para todos nós. São repasses vinculados que vão ajudar as pessoas que estão ali no dia a dia botando a mão na massa. Só que, para isso, nós temos que ter consciência técnica, sim, de algumas coisas. E coleta seletiva não é só o papelão, o vidro, o resíduo seco. que é o que as nossas associações hoje fazem. Nós precisamos, sim, evoluir na consciência de que coleta seletiva é todo o lixo. O que vai ser reciclado e o que não vai. O que vai para o aterro. Nisso tem a situação da compostagem, que estamos preocupados, sim, e, no ano que vem, vamos ter uma resposta com um estudo técnico de todo o lodo que a nossa cidade produz em relação às estações de tratamento. De acordo com essa qualidade desse lodo e com a quantidade que nós temos, nós pretendemos, e colocamos isso em contrato, criar usinas de compostagem, que é a parte onde os catadores não utilizam, que não podem utilizar, que iria para um aterro sanitário, 30%, 40% pode ser reaproveitado em uma usina de compostagem. Então, nós não podemos ser muito simplistas, senão não vai crescer a situação. não adianta eu pagar a luz de 40%, não adianta eu pensar no lixo da... Ou nós pensamos minimamente profissionalizados para que a cidade cresça nesse sentido ou nós não vamos conseguir ajudar nem os catadores. Nós precisamos dessa visão para conseguir angariar dinheiro e formas de profissionalizar essas instituições. Poderia falar, por favor? Deixa só eu fazer um comentário, já te passo. Só um pouquinho, vereadora. Nós não temos a obrigação de saber falar nada técnico, a senhora me desculpe, a gente nem isso tudo tem. Então, assim, nós não estamos falando, e eu tenho certeza que meus colegas que estão aqui também não estão falando só em associações. Nós estamos falando em todos os catadores. Segundo lugar, nós éramos individuais e nós nos organizamos. Então, agora, para nós poder conseguir alguma coisa referente ao nosso trabalho, nós vamos ter que retroceder e voltar para a rua para nós poder conquistar alguma coisa? Outra coisa. Nós sabemos que nós não somos a maioria dos catadores da cidade, mas todas as associações estão abertas para quem quiser trabalhar de forma organizada. Nós não estamos pedindo privilégios para a prefeitura, até porque nós somos pequenos, porque as grandes entidades de Santa Maria conseguem as coisas bem rápido, muito rápido, porque eu sei o que eu estou falando, porque eu auxiliei a prefeitura por seis anos ajudando a organizar as associações. Nós éramos 11 associações de catadores. Nós tínhamos coral de catadores, nós tínhamos grupo de teatro, nós lançamos livros, nós lançamos CD e nós tínhamos reconhecimento. Então, se alguém lá atrás chamou a gente e organizou e montou a associação porque nós éramos individuais. Hoje, o que a gente está entendendo? Que a gente tem que brigar por todos, por todos, inclusive pelos individuais, mas a gente acredita que a fala nossa é em nome de todos, não precisa a gente dizer que estou falando em nome de todo catador que está na rua puxando o saquinho ou que está com a carroça ou que está com o carrinho. todos os catadores são profissionais. E a gente sabe que tem entidades grandes que vão sim e são privilegiadas sim. São porque eu trabalhei seis anos ajudando a montar as associações e eu vi isso acontecer. Pode não estar acontecendo agora com a senhora. Pode não estar acontecendo agora. mas já aconteceu sim e nós já fomos discriminados. Nós éramos onze associações todas com CNPJ superestruturada. Mas nós não rendíamos voto e aí nós tomamos, a senhora sabe que a gente sempre leva onde o pessoal quer que a gente acaba sofrendo. E essas que estão aqui foram as associações que sobreviveram, que foram lá e que buscaram. Então nós não precisaríamos nem estar aqui pedindo favor na Câmara. Nem precisaríamos estar pedindo isso aqui. Eu sei que eu vou poder até sofrer consequências do que eu estou dizendo. Porque é assim que funciona. A gente não é visto como voto. A gente é visto como pessoas que atrapalham no trânsito, pessoas que não sabem nem falar direito, não sabem nem se expressar. Mas a gente está fazendo o nosso trabalho e deita a cabeça no travesseiro e dorme tranquilo e acorda no outro dia cheio de gás para trabalhar. Está bom? Obrigada, então, Margarete. É isso aí. Então, o objetivo aqui é exatamente isso. Fomenta a discussão porque cada um fala a sua parte. Mas, sem dúvida nenhuma, pelo que eu já vi pelas reuniões que fizemos, se não colocarmos uma questão técnica para poder proteger inclusive as associações, porque qual é o problema que a gente vê? Que cada parte da coleta pode ter o seu espaço. E tem espaço para muita gente. Só que esses espaços devem ser organizados. São espaços da sociedade que, se não se organizarem, não iniciam o trabalho. Entendeu? Então, quando eu fui assistir na esteira a passagem que chegou do caminhão, que largaram na esteira, quando eu olhei naquela esteira que tinha roupa e que tinha calçado e que você olha depois para o lado e que você vê a pessoa que não tem roupa e que anda descalço, aí você vê que a nossa sociedade não está organizada. Então, não é assim. Tinha 11, hoje tem o quê? Tem, na verdade, não. Organizar só tem as marcas. Legalizada. Ainda está tentando reorganizar. Sim, mas, assim, hoje, que está mais próximo de estar tecnicamente ou legalmente habilitada é as marcas. Então, por que isso regrediu? Entendeu? Então, o que nós estamos fomentando hoje? Que a sociedade, toda ela envolvida, ela possa direcionar o pensamento no sentido de legalizar e dar mais dignidade a cada um que trabalha com o resíduo. Então, é dignidade para aquele que está lá fora, para aquele que não tem estar na associação e para aquele que está na associação. E aí eu tenho que concordar com a nossa procuradora que são direitos iguais a todos. Não tem nenhum que possa ser diferente. Nem aquele, o empresário, que é responsável pela destinação da parte dele e nem aquele que vai pegar o papelão e vai fazer o negócio via associação ou particular, enfim, o que nós queremos é fomentar. que a gente coloque a coleta do lixo em Santa Maria, lixo entre parênteses, que seria aquilo que a gente vai destinar, que a gente não use e destina, mas que alguém use esse destino. E o Cícero aqui, quanto por cento só que é não utilizável de tudo que a gente destina? Quanto? Que não é nada utilizado. 20% a 30% que a gente não... Então, esses 70% ou 80% alguém vai fazer o uso para a subsistência. Então, esse é o nosso objetivo, que todos possam estar numa ponta e que esta ponta esteja legalizada, habilitada e tecnicamente viável para que se sustente, senão, infelizmente, não vai se sustentar. Ela morre no primeiro obstáculo. E nós precisamos de toda a sociedade que trabalhe com esse fim. Então, eu vou seguir ali o seu Paulo, o senhor está dando o microfone, então, falando e vamos, a mesa redonda é justamente isso aqui. Agora, estamos com o secretário aqui do nosso lado, depois a gente pega a palavra também. Bom dia a todos. Meu nome é Paulo Roberto Moraes da Silva, eu sou coordenador da Associação Noema Lazzarini e eu vou falar alguma coisa para vocês aqui, que eu sou um reciclador de raiz. Faz muitos anos que eu lido com essa vida sofrida de catador, papeleiro, seja o que for. Então, eu sou de uma família muito pobre, meu pai era taxista, criou sete filhos pagando aluguel, sabe que salário mínimo taxista é uma miséria. Então, eu não tive estudo. Eu estudei dois anos no colégio, não pude estudar mais porque não tinha caderno, não tinha uniforme, naquele tempo tinha uniforme, tinha que entrar com uniforme, então, eu não tinha livro, não pude estudar. Eu fui para a reciclagem, comecei com sete, oito anos de idade, recolhendo osso, porque uma criança com sete anos vai trabalhar, trabalha, a fome, a miséria leva a pessoa ao desespero. Então, eu via com essa idade um senhor comprando ferro na minha vila e eu olhei, não, mas isso aí eu posso fazer, naquele tempo, setenta e sete, setenta e oito, era terreno baldio. Então, era muito osso, era muita coisa e eu comecei a juntar, muito tosse nas mastas, comecei a juntar, eu só passava fazendo isso aí. e aí eu comecei a comprar minhas coisas e ajudar a minha mãe e aí estou até hoje na reciclagem, não vejo mudança nenhuma na reciclagem, a reciclagem continua sendo há tempos atrás a mesma coisa, porque, como é que eu vou dizer, a gente trabalha, por exemplo, ia no comércio comprar alguma coisa, ninguém vendia para o papeleiro, a gente não tinha crédito em lugar nenhum, então, hoje em dia, já está engatinhando, está dando os primeiros passos, a gente já é reconhecido na cidade, então, a gente quer comprar alguma coisa, a gente vai no comércio, a gente consegue comprar, porque a gente trabalha, a reciclagem, esse povo é um povo sofrido, um povo que trabalha, anda na rua aí, tirando seu sustento, então, o que eu levo medo é dessas grandes empresas aí, eu até vou pedir desculpa para o pessoal, que eu não tenho, não tive estudo, então, eu estou esforçando aqui, então, vem essas grandes empresas aí, e a gente leva a medo porque o papeleiro, ele trabalha, ele movimenta o mercadinho na sua vila, ele movimenta a farmácia, o comércio da cidade, então, no momento que vinha, essas grandes empresas, tomar o que é nosso, porque, eu digo tomar o que é nosso, porque o seguinte, quem começou com a separação dos material, foi esse povo corajoso, esse povo batalhador, que semos nós, porque, quem é que vai trabalhar mexendo em lixo, caminhando, sofrendo, pegando sol, chuva, vento, sem hora para chegar em casa, sem hora para sair, simplesmente, sair, a procura desse material para ter o sustento da família, então, a gente fica pensando, pô, a gente faz tudo, separa, porque foi os rejeitados, que organizaram a separação do lixo, da reciclagem, do material, então, hoje em dia, pode vir uma empresa e levar o que é nosso, e, além de levar esse nosso material, vai tirar o dinheiro que ele circula na cidade, que nós movimentamos, tem muita gente que trabalha na rua, então, a preocupação é essa, porque, um tempo atrás, ninguém queria saber de material reciclagem, hoje em dia, é moeda, então, todo mundo quer o mercado, vende o papelão, então, eu estou com medo da extinção do papeleiro, porque eu já estou pensando nisso, porque, muitos anos atrás, ninguém queria, hoje em dia, tem gente, grandes mercados, usando, movimentando isso aí, então, as áreas não vejam que eles empobrecem a gente, onde tira o papelão de circulação, eles empobrecem a gente, então, a gente, ao invés de ter o dinheiro para comprar mais no mercado, não vão ter, porque eles estão tirando de nós, então, eu não vou tomar muito tempo do pessoal, e eu queria agradecer ao pessoal aí, essa preocupação que eu estou achando maravilhoso, porque eu sou, não tive estudo, né, gente, então, a gente tendo no meio dessas pessoas feras aí, a gente se sente bem, porque em Santa Maria, em tudo que é lugar, tem gente boa, gente que aonde a gente passa, eles chamam a gente, porque eles sabem que aquele que está passando ali é um trabalhador, é uma pessoa que batalha que nem ela, ela pode estar degravada aqui, mas ela estudou, ela teve condições, então, quer dizer que aquele pobre miserável é um trabalhador, ele tem vontade de trabalhar, então, eu queria agradecer ao pessoal aí, e eu não vou tomar muito tempo do pessoal, e eu espero, espero do fundo do meu coração que dê certo, gente, para dar uma força para esse povo aí que está trabalhando, esse povo miserável, esse povo judiado, gente que passa trabalho, e vamos, vamos tentar achar uma solução, né, gente, para melhorar a situação nossa aí, tá, muito obrigado, pessoal, desculpe alguma coisa. Seu Paulo, Paulo, né, acho que o seu Paulo fica tranquilo que o papeleiro não vai sumir, não, o objetivo é justamente isto, e a gente, quando eu também sou professora de séries iniciais, então, quando a gente vê, ouve uma, uma descrição de vida, assim, dizendo que teve que sair da escola ou que não tinha condições, porque não tinha um caderno, não tinha o uniforme, isso entristece a gente também que estudou. Então, eu que trabalho como médica hoje nas unidades básicas e atendo crianças e atendo adultos, a gente consegue ver a sociedade que discriminou isso aí. agora, eu não consigo entender onde começou, mas, infelizmente, estamos aqui. E, infelizmente, hoje, e começou, vou lhe dizer por quê, então, eu, em janeiro desse ano, dia 10 de janeiro, eu estava indo para um plantão na Casa de Saúde, e vou contar de novo a história, que muitos já sabem, e dentro de um container estava um, eu acho que era um guri, porque as pernas eram bem fininhas, metade do corpo para fora, metade do corpo para dentro, com a tampa do container bem na coluna, se aquilo, se ele desmaia pelo gás que estava a 40 graus naquele dia, se ele desmaia com o gás e do lado uma carocinha. E eu cheguei no meu gabinete e disse para o meu pessoal, esse vai ser o meu trabalho, tirar aquele guri daquele container, daquele jeito. Isso é uma injustiça social, botar uma criança, tirar aquele material daquele lugar, naquelas condições, naquele dia, a 40 graus. Então, hoje, é o produto de um trabalho que incluímos pelo gabinete, o meu gabinete, puxamos os nossos colegas vereadores todos imbuídos da mesma causa e, aqui, nós estamos representados pela comissão de três, porque são três, mas, na verdade, todos os 21 aprovaram essa comissão. Hoje, estamos aqui com o governador Waldir também, com a mesma intenção e todos os outros estão conosco. E o objetivo é não tirar, eu fazia tempo que não vi o papeleiro e gostei de raiz. Então, o senhor entende bem o processo. que as coisas têm que se organizar na sociedade de uma forma legal para que, qual é o objetivo que a gente vê por aí? São as grandes cooperativas administradas pelos próprios catadores. Entendeu? Então, este é o objetivo de uma sociedade organizada. É que vocês possam gerenciar o próprio produto e o próprio dinheiro. Esse é o apoio da Câmara de Vereadores para que isto se desenvolva e alavanque com os órgãos responsáveis. Por isso, temos aqui o da CACISB, o Rodrigo X, a nossa procuradora que se empenha muito, já podemos ver, já vi, já conversei, já vi ações dela, nem foi com ela, foi porque nós também conversamos com o promotor público a respeito deste evento e desta comissão, onde ele elogiou o trabalho em alguns setores da sociedade e ele abraçou conosco esta causa, o promotor público. Temos aqui o nosso secretário de meio ambiente e tudo vai partir de um plano que não existe, que agora estamos aqui para iniciar esse plano. Câmara de Vereadores, Executivo e a nossa sociedade representada pelos empresários, que eu acho que é muito importante porque eles têm que ter o entendimento do que eles estão colocando na rua. Então, eu vou dar agora a palavra para a dona Ana. Vou ser bem breve porque eu estou até com dor de cabeça. Então, eu quero dizer assim, eu sou natural da Santa Maria, meu nome é Ana Nara Medianeira Benker, tenho 49 anos, estudei em colégio particular no Providência, não terminei tudo porque eu não quis, mas eu me orgulho muito de ser uma recicladora e quero dizer que muitas vezes a gente convida os que fazem coleta de carrocinha, eles dizem que não querem. Então, se eles não querem, é um problema deles. E eu me sinto, desculpe eu falar, procuradora, mas eu me sinto uma artista no que eu faço, porque eu me orgulho muito do meu trabalho. Estamos, desde abril desse ano, com a Asmar e assim, a Arpes é uma associação pequena, mas eu tenho certeza que o nosso trabalho é uma grande coisa. E eu quero lhe dizer para a senhora, mais uma vez, eu reforço, é uma pena que os catadores não queiram se juntar com nós, porque a gente tem convidado, mas eles não querem. E, de mais a mais, por que que não pensaram antes de terminar o contrato? Por que que isso aí está se alongando tanto tempo? Por quê? Eu estou até nervosa, porque as pequenas associações estão sofrendo caos. E não é fácil. Eu tenho certeza. Eu não quero estar na pele de ninguém. É água para apagar, é luz para apagar, muitas vezes saltando gás. Não é, dona Terezinha? Não é, Paulo? E eu acho que nós temos sendo, sendo assim, eu diria que está sendo feito um pouco de... Nós temos sendo, como diz o ditado, deixado para trás. E eu acho que aqui, eu espero que daqui para adiante seja alguma coisa resolvida. porque do jeito que está, não dá. Do jeito que está, é impossível. Eu quero agradecer a todos os que estão na plenária, fico grata a todos vocês da mesa redonda, aos vereadores, e, meu, muito obrigada. ouvindo as pessoas que, de fato, fazem este trabalho, nós nos convencemos, certamente, da responsabilidade, que eu reitero aos órgãos públicos, à Câmara de Vereadores, aqui, o vereador Valdir e eu representamos os 21, do compromisso, vereadora Cida, presidente desta comissão, que nós temos que, a partir de hoje, intensificar. Presente neste evento, a irmã Lourdes, que é uma assumidade neste assunto, que nunca deixou de fazer o seu trabalho, mas uma andorinha sozinha não faz verão. Então, estou bem orgulhosa de estar nesta comissão, preocupada com a situação e as colocações dos senhores, que trabalham diretamente com esta coleta, com a reciclagem e com a venda dela. Eu tenho conversado muito com as pessoas na rua, os que vão de carrocinha, os que vão puxando, e eles não estão aceitando ir para as associações. Tem uma relação muito próxima com a Asmar, nós temos um trabalho que está sendo iniciado em um projeto lá na Tancredo Neves, em uma área verde, onde também a Asmar está e é parceira. E eu tenho conversado com as pessoas, eles dizem que lá eles ganham menos. E um senhor me disse outro dia, sorrindo, eu ganho mais? Catando? Ele chama assim, desculpe, mas aqui eu falo como eu faço, Celita, mas eu ganho mais que a minha aposentadoria, que é a minha pensão. Então, tiram, sorrindo, eles falam isso. Mil reais, mil e duzentos. Mas quem sabe o senhor vai? Não, lá eu vou ter que dividir. Então, essa sensibilização cabe a nós também trazê-los para essa reflexão e buscarmos alternativas para que tudo isso que está sendo discutido agora e muito bem conduzido pela presidenta, e nós estamos nessa parceria há bastante tempo, vereador Maneco, eu e a vereadora Cida, é para apoiá-los, é para possibilitarmos e realmente nós não sabemos onde começou isso, mas está posto. E se está posto, a responsabilidade é nossa. Mas nos emociona cada posicionamento. Quando eu fui cumprimentar o seu Paulo, e ele foi falando, desde quando, desde que eu nasci, catando o osso. esse trabalho não é um trabalho qualquer. Nós somos responsáveis. Então, eu queria deixar esse registro de que a nossa tarefa, vereadora, secretário, procuradora e demais, é muito forte. E nós precisamos, e eu sugiro um jeito de trabalho. Gostaria de propor também isso aí, mas, assim, a nossa solidariedade e o nosso apoio. E dizer para Palmeiras das Missões, que vieram aqui para aprender, comecem lá pelo certo, como aqui em Santa Maria estamos começando nesse apoio. Então, a dona Terezinha, pode se pronunciar. Obrigada. Bom dia a todos, bom dia a plenária. Eu não vou me queixar, não vou, porque aqui nós não estamos nos queixando. Nós trabalhamos, nós não temos reconhecido como profissional, mas nós se sentimos profissional. Porque a gente faz um trabalho bom, eu acho. Porque a gente faz para a gente, faz para o meio ambiente também. porque eu comecei a trabalhar com a coleta seletiva com o doutor Oswaldo Nascimento. E ele brigava comigo que não ia dar certo. E deu certo de lá até essa gestão. Até acabar o o contrato que a Asmar tinha. Deu certo todos esses anos. Por que que agora não vai dar certo? A gente não quer a gente não quer assim que um de nós seja para o não sei falar protagonista da história. A gente quer um trabalho. A gente quer viver dignamente. porque o nosso trabalho é digno. Então a gente eu tenho eu trabalho num prédio que a prefeitura cedeu. Me sinto bem grata a eles por ter feito isso. A Unifra fez um projeto nós reformamos dentro fora tudo. Ficou bom. Está pensando de novo. Deu outra reforma porque já faz anos. E a gente não é só catador. A gente não é só reciclador. A gente faz trabalho na escola que é a Liz que faz o reciclando na escola. Depois ela vai falar sobre isso. A gente tem um trabalho com a Susep que os presos vão para lá trabalhar. Eles cozinham eles varrem eles fazem de tudo. O importante é que eles estão procurando a cidadania ali dentro. E com aquele das crianças como é o crecreia crena que eles chamam também eles mandam também as crianças para lá. Nós já socializamos muito deles. Claro que tem uns que não se consegue. Mas aí é por conta deles. A gente faz a nossa parte. Para a gente pagar luz a gente tem brechó de roupa tem brechó de móveis tem se vira. Mas o poder público tem obrigação com nós também. Tem sim. É lei. Esse nosso trabalho é lei. Se nós descumprir a lei nós vamos presos. Aí por que que a prefeitura descumpre a lei? Eu quero uma explicação sobre isso. Por que que se é lei não está sendo cumprida? Se essa firma aí vai pegar quanto? 14 milhões? Não é isso? Não foi isso que falou? Quanto? 14 milhões está no orçamento isso para o lixo aí um pouquinho só aí uma partezinha uma partezinha pequena dá para coletar para coleta seletiva vamos fazer se nós não somos aptos a fazer a prefeitura faz simplesmente porque a prefeitura tem que fazer tem que ajudar nós nós temos lá a nossa área de lazer está por o brejo por o mato as crianças jogam no mato nós temos um time de criança de pequeno médio e grande vamos supor assim então a gente faz trabalho social faz está lá nós temos prova está lá tem foto tem tudo é só ver então e debaixo dessa surra que nós estou mesmo agora a gente não desistiu e não vamos desistir nunca então a gente não quer nada além de uma parceria a gente quer parceria porque se nós somos catador vocês são os protagonistas das lá dos funcionários lá e não é porque a gente é pequeno que a gente não tem nossos direitos nós temos temos sim e assim nós vamos para mercado pedir comida nós vamos para então a gente vai para as lojas pedir retalho para fazer que a gente também faz costura e então não a gente não está se queixando de nada a gente só quer o nosso direito obrigado na verdade parece que virou uma mesa redonda para me questionar mas a questão é a seguinte ninguém aqui pensa em pequeno ou grande vocês chegaram todos com o discurso pronto vocês chegaram aqui com o discurso pronto em relação nós somos pequenos nós temos direito nós estamos aqui sentados justamente pela importância não é lei justamente por nós cumprirmos a lei e exigirmos mínimas condições das associações para repassar dinheiro é que vocês têm que se adequar a algumas regras eu não vou entrar nessa questão eu acho assim por mais válido que seja a gente ter noção da realidade que as pessoas estão enfrentando essa mesa redonda foi para discutir os caminhos de Santa Maria para o resíduo sólido e nenhuma questão até agora que vai mudar nada em relação a isso para o futuro da cidade eu acho sim que os recicladores ou o nome que vocês ninguém pensa que não é profissão eu nem sabia que vocês não têm reconhecimento como profissional para mim isso é todo mundo que trabalha no país e recebe pelo trabalho é trabalhador e tem a sua profissão se especializou numa coisa é profissional para mim não interessa se meia dúzia desse senador vai dizer que isso é profissão ou não eu reconheço as profissões assim então eu não sabia que não era não estudei não analisei essa parte são agentes importantes para o município sim são até uma questão de saúde pública então ninguém ninguém discute a dignidade do trabalho que é uma pauta muito levantada aqui mas eu acho que isso é incontroverso a gente está aqui falando falando na dignidade mas ninguém discute o quão digno é o trabalho de todos os recicladores ou catadores envolvidos nesse processo a única coisa que eu me preocupo é que se a gente está aqui para discutir os rumos da questão dos resíduos sólidos na cidade a gente tem que se preocupar com o ciclo do produto desde a gente tem que se preocupar com o ciclo do produto do início ao fim e todos vocês que estão falando aqui são parte desse ciclo por isso são agentes importantes não interessa se é grande ou pequeno se vocês de alguma forma são pequenos demais para competir vocês precisam da gente para se tornar maiores é nisso que eu estou aqui dizendo que a gente quer ajudar vocês a se tornarem profissionalizados o suficiente para concorrerem eu disse no início a lei mesmo fala em dez situações a lei nacional de resíduos sólidos em dez situações cita as cooperativas de catadores a lei fala mas se vocês preferirem chamar recicladores chamamos assim então assim o nosso objetivo é justamente criar condições para que empresas da cidade esse é o nosso objetivo possam crescer na cidade desenvolver-se dentro da cidade e eu nunca em hipótese alguma acho que até é um problema de edição porque eu nunca falei que eu acho que as associações deveriam voltar a ser individuais isso é um absurdo o que eu falei aqui falaram o que eu falei aqui é que a gente tem que tornar as associações atrativas para que todos venham se tem uma pessoa que ganha mais na rua individualmente mas ele não está legalizado ele não tem carteira de trabalho ele não tem direitos assegurados ele só ganha mais naquele dia mas o poder público precisa ajudar as associações a se tornarem atrativas para que todos consigam ser cooperados as pessoas não tem noção ser cooperado não é ser empregado de ninguém ser cooperado é se unir para ser maior para ser grande e para isso precisa passar sim por uma ajuda em relação a questão técnica e a única coisa que a gente está fazendo aqui é se oferecendo para ajudar mas assim se isso é um problema justamente nós convidamos a procuradora para que ela possa nos é para que ela possa nos trazer aqui a assessoria técnica da legalização das associações para que elas possam voltar a ter a dignidade que tinham entendeu então a dignidade que eu digo eu fui lá na sua associação e estava sem luz então não tem como ficar sem luz então isso é triste da gente ver que tinham e hoje então isso é dignidade então o caminho o caminho é um caminho que tem espaço para todos de forma que todos possam sobreviver e usar deste trabalho a subsistência assim como eu sou médica hoje estou vereadora na verdade eu tenho que trabalhar lá na medicina para poder sobreviver mas a dignidade humana de sobrevivência é que infelizmente a gente está batalhando aqui nessa comissão para que os resíduos sejam devidamente destinados e que todos aproveitem o mesmo espaço que tem para muita gente então ninguém precisa ficar sem luz por ser um canador um reciclador e a gente vê aqui eu não tenho muito contato aqui com as marmas eu fui mais com a dona Terezinha lá na Arceli o trabalho deles no sentido de sobrevivência de subsistência é um trabalho digno realmente então o que a gente quer desta mesa redonda é que todas as camadas da sociedade possam direcionar para o mesmo fim organização social só um pouquinho que o meu assessor ela deu um sinal nós temos que cuidar o tempo então a Lise fala depois aí a gente vai dar para o Cícero é para ele ali podemos deixar e aí fizemos a sequência de quem estava na coisa depois dando para o senhor pode ser? só esclarecer uma consideração que foi feita vamos fazer vamos fazer assim todos que vão falar depois o senhor faz a consideração vital ah não mas anota tem um papelzinho aqui para anotar tá Lise pode falar bom dia eu sou a Lise Darcele a maioria me conhece e eu trabalho com serviço social faço os artesanatos participo da feira da Irmã Lourdes vou nas escolas reciclando na escola e sem nenhum apoio de nada nem da prefeitura nem da ciência social de nada a gente luta para fazer as coisas a gente tá obrigada agora o próximo a falar é Luiz Luiz Massir de Carvalho Filho ele representa a CRVR vai falar sobre valorização e disposição final de resíduos sólidos em Santa Maria bom dia a todos primeiramente agradecer aqui ao convite para poder aqui representar a CRVR aqui na plenária agradecer essa discussão é uma discussão bastante importante acho fundamental para Santa Maria e região aqui eu vim aqui representando a empresa nós somos a unidade de valorização sustentável a unidade aqui de Santa Maria atuamos com outras unidades do estado e primeiramente queria dizer que a gente não é inimigo de ninguém tanto de catador como de associação não viemos tomar o lugar de ninguém pelo contrário o trabalho que eles fazem e a a coerce ativa que eles fazem no município ajuda a gente porque a gente resíduo resíduo orgânico como pouca gente sabe também é reciclável nós temos um projeto aqui em Minas do Leão a gente tem já tem uma unidade que transforma esse resíduo orgânico em energia elétrica através do biogás gerado desse resíduo orgânico então aqui em Santa Maria também temos esse projeto em 2019 a gente pretende já implantar estamos em fase de licenciamento aqui em 2019 a gente consegue então esse 30, 40% que for pra gente de resíduo orgânico também vai ser reciclável então ele vai ser gerado energia elétrica que vai ser gerada toda a população então era isso que eu queria falar nós estamos aqui nós temos a unidade de triagem lá também nossa unidade nós conseguimos triar 200 toneladas por mês de resíduos dos resíduos que a gente recebe temos também o aterro sanitário então eu acredito também que foi outra posição que teve da da procuradora eu acredito que a discussão tem que ser pra coleta seletiva tem que começar a educação ambiental uma mudança de cultura da população não é somente isso vai ajudar todo mundo vai ajudar os catadores que vão ter material lá separado então a gente tem que mudar a mudança de hábito da população primeiramente acho que tem que ser feito é isso cobrar royalties de municípios que destinam a gente acredito não ser a solução adequada porque isso vai inviabilizar muitos municípios que hoje enviam pra gente vão retroagredir ou vão enviar pra lixão ou vão pagar mais caro pra enviar pra outro lugar não estou sendo contra nem nada mas eu acredito que não é uma solução pra pra coleta seletiva em si porque isso deixa a gente deixa de receber resíduos deixa de gerar ISS pro município porque querendo ou não a gente gera por ano mais de 500 mil a gente retorna ao município só de ISS então isso tudo reflete toda a receita que a gente tem de outros municípios a gente é retornado pro município ao invés de ISS fora os serviços de terceiros também que são feitos aqui com com fornecedores daqui de Santa Maria locais nós temos 16 fornecedores locais de Santa Maria nós movimentamos aqui a região nós temos 30 penados também trabalhando em nossa usina lá que são em acordo com a SUSEP nós temos também nossos projetos sociais temos dia do voluntariado temos projetos de educação ambiental em escolas temos vários projetos sociais que a gente faz e essa socialização também de pessoas esses catadores também que trabalham com a gente que trabalhavam lá no antigo lixão então além da economia temos esse projeto social que a gente gera pro município além também de nós temos um laboratório pra universidade nós temos parceria com a Unifra do FSM então se restringir apoio a nossa unidade restringir resíduos que é a nossa unidade vai viabilizar todo o investimento que a gente faz com geração de emprego e renda com esses projetos e futuros investimentos que seria no caso até de uma biotérmica que a gente quer implantar aqui em 2019 então já está sendo implantado já alguns grandes geradores já fazem já são responsáveis pelos seus resíduos então já é totalmente a favor do plano de gerenciamento de resíduos sim a gente está aqui pra apoiar como é feito em outros municípios grandes geradores como supermercados e shoppings e restaurantes que geram geralmente acima de uma certa quantidade de resíduos geralmente 60 quilos por dia serem responsáveis por seus resíduos isso vai gerar uma economia para o município e vai gerar receita também para o município porque eles vão ser responsáveis por fazer a coleta e a destinação então isso aí vai gerar receita para o município querer implantar uma coleta seletiva aqui então esse eu acho o caminho mais viável do que querer cobrar rote de outros municípios além do que está previsto por isso que é nacional de resíduos sólidos que os municípios como não tem condições de fazer um aterro de fazer consórcios e parcerias para enviar um aterro regional então estou aqui para apoiar a coleta seletiva a gente sabe que é muito mais cara do que uma coleta convencional então por isso que o município quer recurso para isso porque vai para ajudar a associação de catadores para ajudar a plantar até um caminhão de coleta seletiva para selecionar e enviar para a associação são quatro é quatro vezes mais caro do que uma coleta convencional então eu sei as dificuldades que são estamos aqui para apoiar o que for tiver o nosso alcance a gente vai estar aqui a gente não é inimigo de emprego pelo contrário nós geramos valor para a sociedade e queremos a sociedade dentro do nosso nosso empreendimento aproveito também a oportunidade para convidar todos aqui da plenária todo mundo que está aqui a fazer uma visita lá ou até uma próxima reunião se quiser fazer lá nós temos um auditório que atende de 30 a 40 pessoas a gente consegue receber lá então a gente mostra nosso trabalho a gente faz uma discussão lá então estão todos convidados para poderem ir para lá obrigada então com certeza já saíram dois convites aqui acho que dá para fazer conforme a sucessão da vereadora selita de repente um grupo de trabalho mas vamos ver quem o próximo agora segura um pouquinho o próximo agora então seria depois tem sempre o contraponto aqui alguma explicação da parte jurídica e técnica depois o secretário e a procuradora falam já deixamos esse ponto não vou parar de falar mas em relação aos royalties dos municípios o jeito que você colocou não tem nenhuma relação com o que nós estamos pensando e buscando transformando a região numa micro região pela lei 12305 tornaria obrigatória a destinação o município da micro região não pode mandar para um lixão e ele não pode mandar para outro aterro é só por isso que a gente precisa que o estado se envolva e que daí eu convidei a comissão porque se eu fizer uma lei municipal cobrando royalties ninguém mais manda o lixo para cá eles vão largar na estrada entre um município e outro e nós vamos ficar discutindo é só por isso que isso já não existe agora porque a gente precisa que isso seja estadual e obrigue o município ou a ter um aterro ou a mandar para o aterro da sua micro região e daí pagar pelo dano ambiental que o lixo que ele está mandando gera naquele município e isso vai fazer com que todos os municípios tentem incentivar cooperativas de reciclagem porque quanto menos lixo ele entregar no aterro menos ele vai pagar então isso vai fazer com que toda a região se as cidades que não tem cooperativas vão mandar para as nossas cooperativas vai aumentar o fluxo mas em hipótese alguma o município nosso criar taxas para outros municípios eles vão botar na estrada vão criar entende? não é isso isso foi plenamente pensado e não seria uma opção como tu colocou não está mais explica então podemos seguir então agora tem a senhora Carmen Silva que ela fala ela é representante da rede de produtos e consumidores de alimentos orgânicos ela fala então sobre feira de produtos orgânicos Ana Primavenzi pioneirismo regional bom dia a todos cumprimento a vereadora Cida coordenadora dessa roda de conversa meu nome é Carmen eu inicialmente me apresento como agricultora produtora de orgânicos aqui em Santa Maria dentro da agricultura familiar trabalho com meus três filhos num segundo momento como representante de uma organização de controle social chamada Coração Agroecológico que foi criada e organizada para que os agricultores de produtos orgânicos se constituíssem legalmente como de orgânicos e também falo como representante de um grupo que se instituiu de articulação entre agricultores e consumidores de orgânicos em Santa Maria então é muito saudável e muito estimulante poder participar dessa roda de conversa e contar um pouquinho do que a gente tem feito na agricultura orgânica aqui em Santa Maria e quem sabe contribuir com algumas ações ou também poder vir se beneficiar até de um composto orgânico quem sabe no futuro aqui em Santa Maria então a feira da qual nós participamos ela acontece na universidade se chama feira Ana Primavesi teve início das suas atividades em 27 de setembro no espaço multiuso da universidade e ela faz parte de um projeto que se iniciou em 2014 quando alguns agricultores da agricultura familiar acompanhado de técnicos da EMATER procuraram a universidade com o propósito de encontrar um apoio para o encaminhamento da sua agricultura e da possibilidade de um espaço para a comercialização dos produtos orgânicos que aquelas famílias já estavam produzindo então foi criado junto da Universidade de Santa Maria no programa da reitoria de pró extensão um coletivo que pudesse tratar disso do qual faziam parte agricultores técnicos da EMATER e profissionais da universidade tanto como professores técnicos alunos núcleos de estudos e vários outros fatores isso se iniciou em 2014 para que realmente a gente pudesse chegar a uma finalização da produção orgânica que era o que se estabelecia no momento se percebeu a necessidade de que esse coletivo e esse grupo que estava articulado pudesse ter um espaço próprio para a comercialização do seu produto que era uma feira exclusiva de produtos orgânicos e com isso a certificação porque assim a nossa realidade hoje é ir ao mercado e comprar se você encontrar na prateleira a cenoura e a beterraba você não questiona nada porque ela está ali agora se alguém foi lá e disse que ela é orgânica você quer saber como que ela é orgânica consumir com veneno é o comum agora quando eu digo que o meu produto não tem veneno a prova é isso então a nossa a nossa aprovação se deu através da certificação e o processo de certificação numa produção de orgânicos ele não é simples ele tem todo um caminho a ser seguido está na lei do Ministério da Agricultura e precisa ser realmente validado e a nossa proposta então foi de buscar a certificação através de uma organização de controle social porque alguns agricultores ou até a maioria deles não teriam como marcar com o custo de uma certificação através da auditoria porque ela é muito elevada e a organização de controle social nos permitia isso e foi o caminho que nós encontramos então hoje nós somos um grupo de cinco produtores agricultores famílias da agricultura familiar aqui de Santa Maria mais um agricultores de Itaara e mais agricultores de Dona Francisca que estamos nesse espaço da feira com os produtos orgânicos todos certificados a feira recebeu esse nome da Ana Primavesi porque a professora Ana atuou aqui em Santa Maria nos anos de 1960 1970 ela é uma austríaca no pós-guerra ela esteve aqui e ela então deixou um legado muito importante a respeito da agroecologia e principalmente a respeito daquele cultivo que é do solo vivo da planta viva e do alimento saudável então produzir orgânicos se baseou muito dentro dessa metodologia e do próprio trabalho que a Ana fez e a gente optou então por escolher esse nome para dar o nome à nossa feira e com isso homenageá-la ela tem 97 anos mora no interior de São Paulo e foi um grande exemplo nas questões da agricultura saudável na questão da agroecologia escutando toda essa discussão que esse diálogo diria assim que acontece aqui a gente pode perceber então o quanto é importante a questão da do tratamento adequado para os nossos resíduos e eu fiquei aqui escutando todas as falas e me perguntando assim a gente nesse grupo de cinco agricultores né precisa se reunir e adquirir um adubo orgânico que venha lá de encantado de lajeado de uma empresa que seja certificada que nos apresente toda a análise da sua do seu composto né e que não e não venha por tão pouco daqui a pouco tem que vir para Santa Maria trazendo 12 15 toneladas de um composto para que a gente possa distribuir entre os cinco produtores e ser utilizado então imagina o dia que a gente pudesse ter uma usina de reciclagem e uma produção até de composto orgânico aqui em Santa Maria seria com certeza um grande estímulo para a própria agricultura orgânica quem sabe a gente já tem sido procurado por alguns agricultores que já fazem uma agricultura sem o uso de venenos sem o uso de inseticidas sem o uso de químicos querendo vir participar da nossa organização de controle social e a gente está de portas abertas todos são bem vindos existem técnicas a serem cumpridas para isso ninguém ninguém pode dizer que é orgânico se não apresentarem o seu certificado mas a gente conta com o apoio da Emater a gente conta com o apoio da Universidade Federal de Santa Maria são os nossos grandes parceiros para essa articulação e com isso conseguirmos dar esse passo inicial eu fiquei muito surpresa assim porque a gente foi digamos a primeira feira orgânica de Santa Maria Santa Maria essa cidade com quase 300 mil habitantes ainda não tinha uma feira exclusiva de orgânicos isso para nós foi muito estimulador foi muito recompensador por toda essa caminhada que a gente fez nesses três anos buscando a certificação então vereadora a contribuição é nesse sentido de falar que é possível isso que a gente pode se articular realmente a organização de controle social a gente pôde verificar que ela tem um funcionamento muito bom porque é aos pares que a gente busca as confianças as relações de confiança e isso nos estimula muito e a questão dos resíduos ela se ela afeta a cidade vocês conseguem pensar o quanto ela afeta também a zona rural porque se eu não der destino todo dia aquilo que eu gero de resíduos orgânicos eu faço compostagem eu faço verme compostagem então nesse sentido a propriedade consegue reaproveitar tudo mas quando eu venho aqui e eu faço consumo e eu levo pet eu levo plástico eu levo papelão enfim eu levo várias coisas para a zona rural eu tenho que depois fazer um movimento de retornar porque eu não posso ficar com tudo aquilo acumulado lá e é muito triste aonde eu transito do ponto da cidade até a zona rural a quantidade de descarte que tem na beira da estrada é chocante e nem assim não várias vezes dá para se observar uma carrocinha estacionada descartando naquele local eu já me perguntei algumas vezes assim essa pessoa recebeu 50 reais para descartar esse sofá mas muito pior do que a atitude dela é aquele que entregou o sofá para ela e não se preocupou aonde é que ela ia deixar aquilo lá então o nosso trabalho eu acredito que ele é de uma educação socioambiental impossível fazer só a educação ambiental o agricultor lá na produção orgânica ele está cuidando da sua saúde do solo da água do ar porque os poluentes não podem entrar naquela propriedade mas o entorno o entorno também está ali e ele precisa ser saneado ele precisa ser olhado então talvez a nossa a nossa caminhada tem que ser num grande engajamento realmente socioambiental porque senão nós não chegaremos lá era essa a minha contribuição obrigado obrigada Carmen pela sua colocação importante a cada colocação mais a certeza que a gente tem que esse é o caminho agora vamos para a última a última representação que é o engenheiro florestal Cícero João Malmão que ele fala sobre compostagem descentralizada e agricultura urbana depois dele o secretário do meio ambiente vai fazer a sua manifestação e já abrimos então para os que querem se manifestar que está aqui já na minha mão a lista de manifestações quatro por enquanto mas também dá para ir colocando tem a nossa secretária contigo Cícero bom dia só estou me desenrolando que baixinho já é enrolado imagina com um fio desse aqui bom dia a todos e a todas em primeiro lugar agradecer o convite e ao mesmo tempo parabenizar quantidade não é qualidade pode passar a apresentação bota no modo desculpe gente mas é uma forma que eu achei porque como toda pessoa que é da minha estatura tem dificuldade de gravar muitas coisas e é um pouco também de não não calma aí vai com calma o Rogério não sabe mexer no aparelho direito ali nós como profissional como cidadão pode passar nós devemos ter uma postura compartilhada essa é a nossa responsabilidade e não é porque não tem um DR ou um MCC ou é mestrado ou é doutorando que saiba mais daquele que está sofrendo aquele dia a dia calma eu aviso perceba que esse universo do lixo é bem complicado quem sabe não fala quem fala não sabe quem quer saber não tem resposta e quando fica sabendo e passa a falar é taxado de louco bem-vindos essa é a realidade dos resíduos então nós temos que começar a compartilhar os nossos conhecimentos tipo o trabalho que está sendo feito pelos agentes tipo a universidade a prefeitura mas temos que planejar agir executar porque no contexto político atual se escuta muito e se faz pouca coisa pode passar pode passar vai passando até o final por favor o plano nacional de resíduos sólidos trouxe para toda a sociedade diretrizes objetivos responsabilidade para toda a sociedade não só para o agente público para nós como cidadão no inciso quinto do artigo 36 dessa lei diz o seguinte implantar sistemas de compostagem articular com os agentes econômicos e sociais formar formas de utilização do composto orgânico produzido são obrigações do poder público de limpeza urbana sim mas compartilhada pode passar o RO ali é resíduos orgânicos tá gente para poder caber os resíduos orgânicos representam no mínimo 50% 300 mil habitantes por dia produzem 150 de orgânico por dia vocês multipliquem por 30 dias e por 12 meses o que é disposto sem ter uma utilidade e que obviamente pode ser reciclado via a compostagem tanto aquela compostagem dentro lá do nosso pátio tá de forma comunitária vocês devem ter recebido aí um panfleto material que nós elaboramos que é uma compostagem mais um volume maior que seria a comunitária e a forma industrial aquele slide à esquerda que seria a compostagem industrial é um trabalho que nós realizamos dentro da universidade na época eu tava fazendo mestrado em extensão de compostagem aerada o equipamento tá parado lá nem pesquisa sendo feita e custou o projeto 180 mil reais parado pode passar pode passar não é rápido a maior parte das iniciativas que todos os municípios não é Santa Maria no Brasil em relação a compostagem sendo tudo centralizado recolhe tudo e vai pra um local somente só que vem o que vem o lixo seco junto segundo o sistema nacional de saneamento em 2014 75,5 dos resíduos foram levados para lixões e aterros dinheiro nosso colocado sem reutilização o marco legal então desse plano ele institui que apenas os rejeitos rejeitos fralda toco desse cigarro desse maldito cigarro para os aterros que mantém a fração orgânica deve ser aplicada em outra função pó passado por que fazer compostagem descentralizada compostagem descentralizada é não ir pro aterro ir pra pontos organizados tecnicamente planejados com todos os agentes ele entra só o orgânico e os recicláveis secos vão ser muito mais valorizados o pessoal aqui sabe que quando um papelão ele é úmido o atravessador ou a empresa paga 40 centavos no momento que ele tiver separado não misturado com o lixo orgânico ele passa a 1 10 1,10 1,20 1,30 agregando mais valor para as cooperativas para as associações tu não passou rápido demais aí? volta um pouquinho que eu acho que tu te passou tá o ambiental porque qual é os benefícios? tu reduz o problema de saúde pública que é uma coisa que é pouco trabalhado na questão dos resíduos tanto do seco como do úmido porque isso é saúde pública é sanamento básico gera produto seguro ambiental ou seja um adubo orgânico com qualidade para que possa ser usado pela agricultura familiar pelas comunidades através de hortas comunitárias assim vai inibe a presença de vetores podem ir passando atraídos pelo descarte quantas vezes a gente passa em terreno baldio tem o lixo atirado ali é um veículo de doença saúde pública inibir então a presença de vetores nas áreas urbanas e periurbanas as periurbanas é em volta pode passar os econômicos que aqui que é o grande central de todos os nossos seres humanos entra a questão social questão ambiental ótimo mas uma boa parcela da população só visualiza a questão ambiental quando toca no bolso chega de hipocrisia a questão social é extremamente importante para todos mas o econômico também porque todo esse sistema de resíduos sólidos gera é grenar é nicho de mercado agora por que que um catador não pode trabalhar essa parte dentro do raciocínio da economia solidária por que que esses empreendimentos são sempre excluídos do processo sistema descentralizado e compostagem reduz o custo da coleta do transporte e do destino final nós não queremos nessa proposta geral da questão dos resíduos que as empresas que trabalham no setor sejam prejudicadas não tem resíduo para todos o que se tem que ser discutido que parcela desse resíduo tem que ser destinado não somente por uma questão de lei também a lei mas uma questão de coerência promover então a consciência dos beneficiários ou seja nós que nós temos uma preocupação a grande maioria da população é tirem o lixo da frente da minha casa que o problema deve resolver não é assim que a gente pensa temos que começar a pensar de forma diferente pode passar aumentar a renda e oportunidade de trabalho aos socialmente privados e pequenos empresários porque a associação uma futura cooperativa é um empreendimento só que ele é pequeno por enquanto pode passar e a segregação da fonte calma aí homem a segregação da fonte pelos residentes ou seja nós os moradores aumenta principalmente o valor desse material seco que é o que está sendo discutido aqui também pode passar o agronômico hoje se você for num mercado comprar uma dupla orgânico primeiro 85% desse orgânico vem da onde pode passar do estado do Paraná 80% qual é o consumo qual é a venda desse produto vão no Carrefour nessas redes e vejam o valor do que é aquilo e da onde que vem o valor de imposto não fica nada aqui gerar alguma coisa aqui não pode passar a questão do pensamento agronômico vai reduzir a demanda de fertilizante sintético o Brasil importa 75,7% do adubo que é químico vem da onde vem de fora do país custo custo financeiro ambiental e social produzir adubo orgânico de alta qualidade biológica para as hortas para os jardins domésticos para as escolas e para o plantio de mudas e conservação de áreas públicas do município alguém tem ideia de quanto que a Secretaria de Desenvolvimento Rural paga via legislação adubo orgânico para os agricultores familiares por ano a última legislação 380 mil reais para onde que podia isso não poderia existir uma unidade de compostagem descentralizada com grande volume organizado tecnicamente e que seja gerado por catadores como é o trabalho que nós estamos iniciando com a Vila Canário somos pequenos por enquanto pode passar dar uma destinação produtiva para os resíduos verdes resultantes da poda e das capinas a gente sabe porque é da área desculpe o termo o pepino que é para a Secretaria o custo financeiro e operacional em relação às podas mas o que tem que ver com isso a gente só se preocupa quando uma árvore com galho cai e entope a calha isso é renda tanto que existem prefeituras que investem muito nessa parte de arborização urbana para reaproveitamento desse material pode passar bom a gente sempre tem um hábito pelo menos eu tinha e depois num certo tempo parei com esse hábito e quando a gente fala sobre aquilo que acredita você bota exemplo de fora do teu país ah porque nos Estados Unidos é assim ah porque na Austrália é assim será que a gente não tem valor será que não tem gente competente para desenvolver todo esse processo São Paulo composta São Paulo a compostagem descentralizada no ano de 2015 ou 14 ou 15 processou adubo orgânico na quantidade de 600 toneladas mês para que? agricultura urbana agroecologia trabalhos sociais nas comunidades periféricas para produzir ervas medicinais mudas quanto que a prefeitura gasta na compra de muda não é pouco também lá em cima à direita é Goiás pode passar São Paulo o estado do Paraná tem todo um trabalho da via secretaria de educação em relação a compostagem nas escolas faz parte do currículo por que que nós não podemos pode passar e a revolução dos baldinhos que é a mais próxima de nós que é Santa Catarina ali em Florianópolis ganhou um prêmio internacional por que que eles começaram a trabalhar com essa questão? porque teve um problema de saúde pública proliferação dos ratos qual a ação? via assistência social e agente de saúde reuniram a comunidade e começaram a fazer um trabalho hoje já existe uma lei estadual onde se obriga a ter coleta seletiva de orgânico pode passar? eu prometo que eu já estou no fim tá gente? à esquerda os barriga verde de noz de folipa os manecas tá? ponto de entrega voluntária do orgânico e do seco facilidade agilidade planejamento pode passar? com todo o sistema de coleta planejada com caminhão específico pra recolher o orgânico São Paulo tem uma empresa que tá ficando hiper mega bem financiaramente que é a Viva Verde não, desculpe o Rio que montou uma empresa privada pra produzir isso fazer esse recolhimento isso poderia ter uma empresa privada mas por que não também uma empresa solidária? pode passar? e ali todo o sistema de planejamento da coleta domiciliar do orgânico do comercial e do público tudo pra onde? pra essa central ou melhor unidade descentralizada pode passar? e sempre com o intuito também de melhoria e de valor agregado em relação ao lixo seco eu não sei quem que falou aqui foi o companheiro ali ninguém é inimigo de ninguém perfeito nós não somos inimigos nem devemos ser porque enquanto nós tivermos essa ideia só que nós temos que colocar essas questões mais abertamente e com menos hipocrisia um dos grandes problemas do meu ponto de vista são os resíduos sólidos urbanos sempre é uma discussão periférica não se olha o todo educação agricultura pode passar que estão me cutucando aqui o único pensamento é o destino final as raras situações dos agentes responsáveis fomentam um planejamento com uma visão sistêmica porque é saúde pública pode passar trabalho da FUNASA extremamente interessante pode passar aí que vem aquela frase que foi dita aqui também a coleta seletiva é muito onerosa para o município a gente não tem hábito de escutar isso então leiam pode passar leiam esse trabalho da Universidade Federal da Bahia que vocês vão ver que não é bem assim nem tudo é uma questão só que a coleta seletiva é onerosa para o município leiam isso não é verdade essa colocação que geralmente é feita pelas grandes empresas não é pode passar a visão sistêmica de enxergar todo o todo pode passar várias secretarias trabalham uma fazem um projeto social outra nunca de uma forma integrada pode passar agora pelas colocações aqui da procuradora e depois daquela conversa nos sentimos muito mais aliviados desse processo porque faltava essa conexão aí pode passar uma fala de um diretor de uma empresa que é presidente da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Carlos Silva falou sobre os impactos tanto do lixo na saúde dos brasileiros 75 milhões de pessoas são afetadas pelo lixo é realmente assustador um terço da população sofre com os mares da gestão inadequada dos resíduos sólidos tem algum levantamento do número de doenças locadas nisso não e é centro cultural com várias universidades pelo menos eu não consegui achar nada eu vou lá embaixo esse número expressivo denota o fato de não são apenas as pessoas envolvidas nos lixões na coleta seletiva ou que moram próximos aterros ou sofrem os efeitos líquidos essa é uma conclusão errada da sociedade que acredita na sua rua tentando limpa o problema está resolvido de novo meu amigo pode passar sim senhor vamos dar dois minutos fundo nacional do meio ambiente pode passar pode passar a própria meio ambiente o ministério do meio ambiente mostra apareceu um edital aí eu comecei a ver Santa Maria não podia concorrer de 500 a 1 milhão de reais especificamente para unidade de compostagem descentralizada pode passar porque nós não temos o plano municipal de resíduos sólidos pode passar pode passar vai passando senão a presidente vai me dar um chute não não falta um pouquinho aqui qual é a potencialidade da compostagem para a agricultura eu escolhi algumas culturas do nosso município a hectare que tem plantada a recomendação de orgânico e qual o potencial de produzir totalizando só nessas culturas 5.326 toneladas ou quase 7 mil toneladas que poderia ser gerado vendido produzido doado se houvesse uma compostagem pode passar exemplo de fora na Espanha os restaurantes fazem a coleta seletiva do resíduo orgânico em conjunto com os agricultores produzem o adubo orgânico certificado que retorna 5.326 toneladas 5.326 toneladas pode passar a senhora citou a questão dos resíduos rurais Santa Maria não tem esse levantamento mas se fizer vai levar um susto o que tem de resíduo orgânico sendo não bem aproveitado como deveria pode passar exemplo de programa de incentivo à educação ambiental convencimento da população olha lá os resíduos orgânicos botando para secar pode passar na comunidade europeia existe curso de capacitação para a população em compostagem pode passar de novo na Espanha gestão de bioresíduos da competência municipal meu espanhol também não é muito bom pode passar de novo ah mas isso são países que tem uma cultura Costa Rica já tem esse trabalho pode passar qual é a nossa proposta é simples trabalhar com as três fontes com o seco com o orgânico e com o rejeito separadamente planejadamente pode passar pode passar exemplo do trabalho que nós vamos fazendo com a Vila Canário reuniões reuniões pode ir indo Rogério ação começamos a trabalhar com a comunidade lá fazendo a direita a reunião que nós fizemos em relação ao seco pode passar mão na massa falamos planejamos e executamos pode passar pode passar as mulheres participando os filhos participando pode passar finalizando eu vou deixar vocês lerem um pouco porque eu estou falando muito rápido e está faltando ar pode passar pode passar pode passar direto lá que eu só vou ler o que nós estamos propondo da Vila Canário objetivo prático implantação do programa de compostagem descentralizada nos órgãos públicos municipais estaduais e federais quanto que poderia se retirar de seco e de úmido dessas instituições desses órgãos desenvolvimento do setor da compostagem prática da compostagem e equipamentos públicos educação ambiental fomenta a agricultura orgânica implementação da segregação dos resíduos nas transfrações naquela outra parte e criação de um conselho municipal de resíduos sólidos abrir essa caixa preta por que não? a gestão não é compartilhada? por que eu não posso saber quanto é gasto? 14 milhões? se tirasse 1 milhão nós teríamos todo o controle sobre a questão dos resíduos orgânicos de Santa Maria com certeza e geraríamos outros empregos pode passar e para descobrir aí eu falo muito obrigada vocês estão pedindo aqui a disponibilidade dos slides se puder deixar ou não tá agora nós vamos deixar a palavra para o secretário do meio ambiente e depois depois as pessoas inscritas já podem a irmã Lourdes na sequência Venice Jana e Antônio Eloy meu bom dia a todos nossa alegria e responsabilidade de estar aqui nesse momento em mais uma reunião para discutir um tema tão pertinente tão necessário de ser refletido compreendido e modificado meu agradecimento a vereadora acida que norteia com muita qualidade os trabalhos dessa comissão deste parlamento destaque aqui também a vereadora Celita vereador Valdir que estava aqui a pouco representação do vereador João Caos Juba Coronel Vargas e das instituições que por aqui passaram e que aqui estão também eu diria a Patran a Secretaria Municipal de Educação a FEPAM está aqui o Erni é um técnico que tem lutado muito também na construção eu diria de uma cidade melhor Rodrigo Décimo representando aqui a nossa turma vinculada ao CIN de Lojas mas também a turma da CACISM CINDUSCOM que permanentemente estão dialogando com a gente sobre isto quero dizer que desde que assumimos nós conferimos uma atenção eu diria significativa a essas associações para poder ouvi-las e explicar o que está acontecendo então um agradecimento aqui ao Paulo a Terezinha a Lise a Margarete a Ana e dizer a vocês que é uma luta que não começou hoje eu particularmente nos anos 90 lá na Unicindus em São Leopoldo contribui para a promoção de uma campanha que é Preservando Hoje Reciclando Hoje Preservando Amanhã então desenvolvemos essa campanha com a Unicindus também com um grupo de escoteiros lá durante quatro anos desenvolvemos um excelente trabalho seguir esse trabalho em 14 anos como professor na Ux junto à turma da Saju que é o serviço de ciência judiciária gratuita atendendo as pessoas que trabalham com esta temática é um amor ao próximo é uma compreensão de que nós vivemos numa casa planetária é uma casa comum que ela tem que ser cuidada por todos nós dizer que nós tivemos no mínimo 20 reuniões com as associações com representantes das associações e uma reunião apenas com o Singlojas e aí uma falha e um pedido de compreensão junto a Cassismo e Singlojas mas nós pedimos também a esses representantes que dialogassem com aqueles comerciantes com a indústria de Santa Maria para que direcionassem os seus resíduos às associações este é o pedido que nós fizemos e nós estamos intensificando isso a ideia da criação de uma cooperativa para unificar os profissionais que trabalham com isso os recicladores os coletores os catadores tem muitas terminologias participamos de uma audiência pública também na Coesperança da Irmã Gil discutindo e dialogando esta realidade dizer que a CRVR no início do ano tinha uma triagem de 14 a 18 toneladas e nós dialogamos com a CRVR fomos atendidos hoje alcançamos 200 toneladas mês então percebam que nós subimos de 14 para 200 toneladas mês isso tem que ser comemorado mas ainda estamos longe do ideal que nós produzimos aqui em Santa Maria 5 mil toneladas mês então é inadmissível que nós tenhamos uma coleta tão curta disso dizer que a prefeitura ela está presente também na vida das associações o que nós coletamos a cada dia que é o refugio por exemplo nas mar o que chega lá o que não é aproveitado e a sustentária vai, recolhe e leva esses resíduos para o aterro que eu compreendo poderiam estar sendo melhor aproveitados e dizer que nunca existiu pelo menos o nosso governo caixa preta em relação a esses recursos muito pelo contrário esses 14 milhões eles estão muito claros estão na internet está lá à disposição na prefeitura para que eles compreendam para onde é que vai esse recurso e digo mais o que nós gastamos nessa atividade é muito mais 14 milhões vai chegar a 18 19 milhões Cícero e nós precisamos que a população compreenda e sempre tiveram convidados aliás o Cícero esteve lá e compreendeu e foi informado de passo a passo onde é que esse recurso vai ele vai para Conessu ele vai para sustentare ele vai para CRVR não fomos nós que iniciamos um trabalho com as grandes empresas como falou o vereador Valdir me parece que esta contratação de grandes empresas começou com a PRT no governo Valdeci Oliveira começou então com este governo seguiu com o governo Schirmer e nós estamos atados ao último contrato até outubro de 2018 tentamos modificar este contrato instituindo aqui a coleta seletiva através de contêineres laranjas inicialmente seriam 100 para resíduos secos e depois seriam contêineres marrons para resíduo orgânico trabalhando com compostagem mas nós estamos com os braços atados porque o contrato não pode ser modificado até outubro de 2018 mas nós estamos atentos a eles estamos ouvindo e particularmente conheço e acompanho o trabalho das mar há mais de 20 anos quando eu terminei minha graduação em 2000 levei todos meus cadernos para lá a Margarete conhece meus pais minha família minha tia então nós sempre procuramos apoiar tanto que a primeira coisa que fiz quando tomei essa responsabilidade de meio ambiente foi procurar as mar fui lá na sede antiga conversamos e coloquei à disposição do que estava ao nosso alcance nunca fui pedir voto para nenhuma associação nunca misturei as coisas de questões partidárias o nosso papel aqui ele é técnico ele é de desmistificar as coisas os apontamentos que chegaram ao tribunal de contas também eu devo ressaltar eles de alguma forma tornaram mais sensível a atenção do estado muito obrigado Rodrigo a esta realidade então quando nós temos aí um apoio em relação a esta atividade que é necessária as pessoas não podem injustiçar também uma associação ou outra dizendo que ela recebe mais recebe menos a irmã Lúdice Gil tem intensificado com ela um convite para ir à prefeitura tratar desse assunto duas vezes liguei para a senhora a nossa chave de gabinete agir tem documentado lá os dias que liguei pedir para darem o retorno para que a gente possa conversar sobre isso que a senhora tem uma larga experiência sobre isso e volumosos recursos foram conquistados através da sua iniciativa para destinar a esses profissionais também na audiência que nós tivemos aqui sobre veículos de tração animal foi explicitado que nós temos 286 pessoas que hoje recebem Bolsa Família que se declaram catadores e mais aqueles que estão matriculando filhos nas escolas que se declaram catadores nós somamos 980 pessoas que trabalham diretamente com isso que se declaram catadores mas em torno de 1.500 2.000 cavalos nós chegamos tranquilamente a mais de 2.000 pessoas que trabalham com coleta seletiva em Santa Maria e a realidade é triste para todos nós tínhamos 11 associações quando nós assumimos o governo tínhamos apenas 5 associações e procurei e procuro e continuarei procurando dar maior atenção a todas as associações não tive o prazer oportunidade de conhecer ainda as instalações lá do Paulo as demais já fui com prendas dificuldades tenho passado por esses locais para contextualizar radiografar estamos abertos a uma reflexão maior sobre isso mas dizer que nós temos que recortar um objeto que é efetivamente a coleta seletiva como é que ela pode ser promovida e como a sociedade precisa participar disso a gente fala muito na legalidade e é compreensível a legalidade é um fundamento de um estado de direito o estado democrático de direito hoje ele tem como fundamentos além da legalidade a razoabilidade a ponderação a legitimidade a moralidade percebam meu pai foi vereador nessa casa durante um curto período de tempo e ele deu a primeira ação popular contra os vencimentos dos vereadores porque meu pai sempre disse que política não é profissão é vocação e ele se recusou a receber salários dos vereadores ele não quis receber salários dos vereadores foi o único que eu conheço na história de Santa Maria que se recusou a receber e manteve aqui os salários ele disse eu vivo da advocacia e do magistério e ele demandou uma ação para que devolvessem aos cofres públicos os valores recebidos considerados imorais o poder judiciário diz que sim são imorais mas são legais e se manteve isso porque foi em 1984 e a Constituição Federal positivou em 1988 a moralidade hoje o desfecho seria outro então nós não podemos nos guiar apenas pela legalidade mas sim a legalidade ela é importante e a legalidade que nos engessa também quanto gestores públicos nós precisamos ser autorizados por esta casa parlamentar para atuar um plano municipal de gerenciamento de resíduos é um exemplo típico da necessidade da legalidade para a nossa melhor atuação numa ampliação daquilo que nós coletamos reaproveitamos reciclamos reutilizamos talvez aqui vocês não conheçam um senhor muito batalhador chamado Edson Brasil ele tinha 11 funcionários na empresa dele que compra das mar se você arcele também negocia com ele ele compra o Brasil ele compra plástico papel eu vou lá vender para ele papel também 10 centavos o quilo do papel sim um pouquinho agora já estou pegando jeito o professor produz muito papel há 15 anos eu sou professor e eu visitei mais para compreender como é que é sistemático ele disse assim veio vender e eu ia entregar eu digo olha vamos ver o que que dá eu levei lá 140 quilos de papel dos livros que eu fiz uma geral eu doei acho que uns 200 quilos para as bibliotecas aqui de Santa Maria e sobrou uns que estavam sem condições de uso fui lá e ver o que iria dar aquilo também o pessoal da Maringá ali que compra ferro aliás a Maringá é a única empresa que recolhe vidro em Santa Maria nós temos um passivo gigantesco em relação a vidro e a gente está aqui para ouvir para refletir para começar a construir uma Santa Maria efetivamente melhor eu quero dizer que a revisão dos contratos ela passa efetivamente por uma rotina de audiências públicas ouvir as pessoas ouvir as empresas interessadas nisso para que a gente possa edificar com segurança os próximos anos de gestão de recursos de resíduos pessoal não é um tema simples de ser tratado e nós não podemos aqui nos render a paixões ideológicas partidárias vitimologias a realidade é que nós temos muita matéria-prima calcula em 5 mil toneladas das meias se 30% apenas deveria ir para lá 70% de 5 mil toneladas deveriam ser 3.500 toneladas e a culpa disso não é da associação que não está recolhendo da forma correta não é da CRVR não é da sustentável da Cundia Sul é nossa enquanto cidadão o que nós já retiramos de resíduos dos arroios nas enchentes é algo muito muito grande isso gera doença é a questão do aegs zika vírus lexumanhose a questão do lixo ela é ela é muito grave eu estive na agência pública agora lá com a turma do Monte Ibitel Santa Marta aquela comunidade dialogamos sobre isso são áreas de invasão e infelizmente elas estão desassistidas e o Estado não pode atuar nessas áreas sob o pé de ser responsabilizado tem que regularizar a área assim como nós regularizamos a Santa Marta há 10 anos atrás entregamos ao município e eu estive à frente disso enquanto representante da Casa Civil nós temos que regularizar outras áreas que também acabam sendo focos de descarte regular porque as pessoas aproveitam o que querem e largam o que não querem para o lado então a gente tem vários focos são 180 focos de destinação irregular de lixo em Santa Maria percebam que a Secretaria do Meio Ambiente ela trabalha eu diria com 10 temáticas esta é uma temática resíduos sólidos então é humanamente impossível nós darmos uma atenção plena a todas essas ramificações sem a participação popular de todos assim como estendo aqui agora oficialmente publicamente novamente o convite a irmã Lourdes Gil que tem experiência nessa área para nos visitar na Secretaria do Meio Ambiente ou me dar um horário e eu vou lhe visitar lá na sua cooperativa para radiografarmos essa história de Santa Maria resgatarmos essa história as pessoas que estão nessa história as pessoas já contempladas dentro dessa história e planejarmos com equidade com isonomia com igualdade de tratamento todos aqueles que estão coletando eu conversei com fundações que se dispõem a fornecer mil quatro mil pares de tênis boné camiseta para entregar cada catador e a gente possa radiografá-los contextualizá-los compreender suas dificuldades e como nós podemos apoiá-los então tudo isso é possível e nada disso será feito sem a participação e o esclarecimento quem me conhece sabe como eu primo pela transparência pela participação pela efetividade eu sou professor universitário sou advogado e estou dando o meu melhor na Secretaria do Meio Ambiente não vivo disso se tiver que sair de lá hoje entrego essa pasta e volto a minha atividade e continuo dando aula só não posso advogar por impedimento natural legal mas quero dizer a vocês o seguinte estou à disposição acho que o Marcos Vinicius também colega que esteve lá e tem nos ajudado tem nos apoiado o Rafael assessor da vereadora Selita também tem participado bastante e eu acho que esse é o caminho pessoal quero agradecer quero parabenizar a participação de todos que estão aqui dizer que a gente está atento a isso a gente precisa do apoio de vocês um plano municipal de gerenciamento de resíduos pode até ser legal ser aprovado aqui mas não será legítimo sem a participação de todos e a melhor forma de participar não é erguendo bandeira jogando pedra jogando ovo denegrindo desgastando ofendendo as pessoas é se informando do que realmente acontece e nós trabalhamos na verdade nós não colocamos A contra B não é do nosso perfil não está no nosso DNA isso nós trabalhamos enaltecendo as pessoas porque aprendemos isso dentro da democracia eu fui reconhecido no Fórum Social Mundial o primeiro Fórum Social Mundial pelo trabalho que fizemos em São Leopoldo com reciclagem e organizei os três Fóruns Sociais Mundiais em Porto Alegre junto com Nicásio Fagundes com Ed Ferri e eu quero dizer isso a gente está junto não apenas com o Legislativo com o Ministério Público Tribunal de Contas Conselho Tutelar Poder Judiciário e Sociedade este é o caminho o Estado somos nós e só nós juntos conseguiremos modificar esta realidade que nós herdamos não nos agrada não agrada o prefeito Jorge Pozzobon porque nós sabemos o quanto precisamos melhorar e nós estamos abertos a escutá-los para melhorarmos juntos me sinto contemplado pela fala da procuradora doutora Rossana que de forma eu diria muito humana muito acolhedora recebeu as associações recebeu a turma do Cícero do Boquinha do Rogério que é assessor do deputado Valdecia e de todos aqueles que estão à frente das discussões deste trabalho ah desculpe do Valdir o vereador Valdir já puxou eu sabia que ele estava vinculado ao deputado mas são muito bem-vindos para que a gente possa pensar juntos turma nós todos queremos um Santa Maria melhor e nosso trabalho aqui ele não é pensando numa próxima eleição o nosso trabalho é pensando nos próximos 5, 10, 20 anos foi assim que nós aprendemos a fazer as coisas se a Unicinos me chama hoje me reconhece pelo que eu fiz em 10 anos da Unicinos se a Ux me chama e me reconhece por 14 anos que eu fiz pela Ux eu quero trabalhar para que Santa Maria também me chame pelo que eu posso fazer para Santa Maria nos próximos 5, 10, 20 anos independente do partido que estiver à frente da governança municipal meu muito obrigado a todos então vamos seguir agora com as manifestações das galerias a irmã Lourdes tem o microfone ali nós vamos dar 2 minutos para cada um senão temos 7 9 pessoas então 2 minutos para cada um consegue em 20 minutos todos se manifestarem bom dia a todos e a todas vou ficar aqui para olhar para os dois lados bonita essa mesa redonda parabéns por todas as falas e dizer que é um momento importante e a Câmara de Vereadores na história já fez muitos seminários desse porte desse tipo com a participação de vereadores do povo e também especialmente dos catadores e associações é um tema complexo todo mundo sabe é um tema que precisamos debater que precisamos fomentar e tirar conclusões e hoje dia 15 de dezembro para nós é um dia muito caro muito especial hoje é o dia nacional da economia solidária em todo o Brasil hoje nós comemoramos e é uma multidão de empreendimentos de pessoas também de catadores que trabalham de forma cooperativada em diferentes áreas de todo o Brasil também América Latina e nos 5 continentes então um dia importante também para esse debate em segundo lugar também dizer que nós aqui em Santa Maria temos uma história importante que a ASMAR que foi a primeira associação organizada em Santa Maria ela nasceu no oitavo encontro das comunidades eclesiais de base onde os participantes se hospedavam nas famílias e cada família separava o material e trazia lá no parque da Medianeira onde a prensa foi doada por um grupo lá de Porto Alegre dos catadores que tinha na sua coordenação o saudoso Irmão Tonio Tchiquim que para nós é o iniciador no Rio Grande do Sul do trabalho com os catadores de longas datas eu queria fazer esse registro pela importância que tem também nesta história em Santa Maria em segundo lugar dizer que é muito bom o debate foi muito bom mas nós precisamos tirar conclusões práticas ágeis e de encaminhamentos infelizmente não vou poder ficar já tem uma agenda às 11 horas já estava marcada vou ter que atender mas dessa roda de conversa nós temos que tirar conclusões muito práticas a primeira que eu queria dar sugestão que a gente pudesse afinar o nosso diálogo se nós tiver diálogo bom entre as partes nós vamos chegar ao horizonte que nós sonhamos então primeira coisa diálogo segunda de fato acelerar o plano de resíduos secretário nós vamos marcar uma conversa vou lhe visitar mas nós precisamos como poder público sociedade civil cama de viadores acelerar nosso plano de resíduos e daí tem várias várias frentes aquilo que foi apresentado ali do pessoal do grupo isso isso canário outras ideias estão surgindo o Vinícius acho que depois vai falar tem uma ideia assim na parte do lixo eletrônico que hoje é preocupante então assim acho que todas as frentes são extremamente importantes as feiras orgânicas nós trabalhamos 30 anos com feira e não temos só 100% orgânico porque nós temos a inclusão de pessoas que não tem trabalho então vocês tem 5 famílias nós temos mais de 5 mil famílias que hoje sobrevivem das feiras então cada um na sua parte não ficar só para cima tentar somar eu acho que é a rede de solidariedade que vai nos fortalecer vai nos dar um rumo e vai abrir horizontes também para esse assunto então eu queria assim muito pedir para a gente afinar nosso diálogo procurar nosso horizonte e tentar fazer esse trabalho de integração e de cooperação entre as diferentes frentes entre todas as classes todas as frentes e nós vamos chegar sim a um fim feliz que todos nós precisamos e todos nós sonhamos especialmente dentro dessa cooperação e dentro dessa busca também de soluções para nossos problemas e uma das coisas que nós precisamos investir mais todos nós Santa Maria Margarete que falou cidade e cultura a cidade não está suja porque a prefeitura não cuida porque este não cuida a cidade está do jeito que está que nós temos cidadãos que não tem consciência quando eu vejo uma pessoa atirar seja um cigarro uma bala na minha frente eu digo olha tu deixou cair a pessoa leva um susto a gente devia investir nessa educação de educar nosso povo quanta coisa jogada ao lado de uma lata de lixo que não precisava o que custava a pessoa colocar no lugar certo então falta consciência muita consciência se nós que estamos aqui a gente fosse porta-voz dessa consciência dessa construção tenho certeza que vamos multiplicar e ajudar que os catadores também tem um material melhor separado que chegue até lá com condições dignas então queria fazer esse apelo desculpe não vou poder ficar tenho um compromisso marcado às 11 já estou atrasada e um bom término boas conclusões que preciso sair daqui e muitas outras rodas de conversa com certeza vão acontecer feliz natal bom ano novo para todos e boa luta obrigada obrigada irmã pela sua manifestação vamos na sequência a senhora venice ela é coordenadora do programa de educação socioambiental bom dia bom dia a todos e a todas participantes é uma alegria poder estar aqui com os colegas também da instituição que puderam se fazer presente neste importante evento que trata dessa questão que diz respeito a nós todos penso também que não é uma questão simples podermos tratar nem tão somente do consumo como do destino dos resíduos sou coordenadora do programa de educação socioambiental e gostaria de dizer também que nesse momento represento a comissão interinstitucional da educação ambiental que é um setor da secretaria estadual do meio ambiente e temos trabalhado no plano estadual de educação ambiental que deverá poder se instituir nas escolas estaduais e também municipais futuramente por conta do programa de educação socioambiental temos trabalhado essa temática durante muitos anos este programa existe desde 2010 e foi temática durante muitos eventos nossos e temos sempre a presença de muitos estudantes técnicos administrativos professores preocupados com essa questão desse grupo também nasceu em apoio a coleta hoje seletiva que existe na universidade solidária que existe na universidade que não existia por incrível que pareça mesmo numa instituição de ensino não havia uma coleta como ainda não há no geral ela não é plena ela é relativa àqueles que colaboram que são solidários e se dedicam a esse trabalho mas estamos avançando mas nesses nossos eventos nós iniciamos pela discussão inicial do que se consome porque o resíduo ele já é resultante ele já é produto então tudo são escolhas que nós fazemos do que de que eu me alimento por exemplo do que vestimos como vivemos então são questões bem mais e até anteriores ao resíduo e é assim que temos trabalhado e também gostaria de dizer que uma outra ação que temos realizado já que a educação foi citada desde o início desde a primeira manifestação da procuradora e de todos representantes aqui em conjunto com a Vera Simon representante da secretaria nós organizamos já estamos na quinta edição do curso de formação de professores em educação socioambiental todos os anos formamos um grupo de professores que não apenas trabalhe a educação ambiental de forma fragmentada e isolada por meio de uma ação no dia da árvore ou dia da natureza ou dia da água mas sim que elaborem que sejam preparados para elaborar um projeto na sua escola e até mesmo na comunidade onde trabalham então para dar um passo além das ações isoladas honrosas até mas que não tem um alcance muito grande e eu entendo que este curso essa formação ela pode ser em grande parte colaboradora das ações futuras outra ação que nós realizamos em conjunto a Vera pode complementar é o fórum de educação socioambiental neste fórum antes realizado no auditório da prefeitura inicialmente lá na universidade nós descentralizamos e realizamos no auditório da prefeitura e posteriormente por sugestão da Vera nós o realizamos nas escolas e esse tema sempre está presente são os alunos e a comunidade que sugerem os temas e esse tema da coleta e pasmem vocês pasmem que escolas municipais que fazem coleta seletiva é ainda um número muito pequeno mas então nós precisamos e muitos deles o argumento é esse de que adianta nós incentivar as crianças que não é difícil e os jovens a fazer essa coleta seletiva se não tem um destino apropriado por isso entendo então em nome da legalidade é importante porém há outros aspectos e sugiro respeitar a história das associações que sempre revelaram um comprometimento com esta causa e concordo com o Cícero que tem resíduo suficiente para atender a todos visto o percentual que foi colocado aqui a quantidade para finalizar ainda bem André que tu colocaste essa questão do contrato que eu ia até começar a falar por aí que os encaminhamentos que a irmã sugeriu que eu também acho que nós temos que evoluir para isso é dependem em grande parte desse contrato que infelizmente na gestão anterior nós tínhamos colocado inúmeras vezes em reuniões que nós participamos nós chegamos uma vez a reunir todos os diretores das escolas de Camobi e propor um projeto piloto que iniciasse pelo bairro de Camobi uma coleta seletiva e isso não foi atendido em função sempre a explicação era esse contrato e na renovação dele ainda não foi colocado essa questão da coleta seletiva lamentavelmente então estamos em atraso então estamos dispostos a somar e a colaborar e nos prontificamos por meio deste programa que reúne pessoas de áreas bem diversificadas multi e interdisciplinares a colaborar pois lá temos um conhecimento gerado sobre o assunto e que conseguimos sim solidariamente voluntariamente a adesão a contribuição dessas pessoas que eu tenho certeza eu vi a professora Suzy aqui também que é de um curso importante que é de gestão ambiental e engenharia sanitária enfim os nossos das agrárias numa produção mais sustentável também muito obrigada e espero fortalecer as parcerias que temos tido ao longo desses anos muito obrigada obrigada pela participação esqueço o microfone obrigada pela participação da senhora venice Jana Mello saudade chegada do nosso amigo Claudinho aqui muito bem-vindo Claudinho Claudinho dos nossos fala Jana bom dia então dois a três minutos beleza vou ser bem rapidinho eu sou a Jana eu trabalho na UFSM vim de Palmeira das Missões com o seu Eloy e com o Breno eles fazem parte da associação de catadores de Palmeira das Missões que hoje está incubada na incubadora social da Universidade Federal de Santa Maria mas depois eu vou deixar eles falarem da associação eu queria só levantar uma questão que o Paulo comentou antes que me chamou a atenção que muitos dos problemas que acontecem aqui se repetem lá se repetem lá em Palmeira das Missões também mas a questão que ele levantou foi das empresas privadas que vendem os papelões os plásticos enfim igual a parte dos resíduos para os catadores e isso me estranha porque eu como cidadã coloco o lixo na frente da minha casa e através dos impostos pago para como falaram antes tirarem o lixo dali mas para os catadores eles vendem o lixo e eu queria ver até questionar com relação a prefeitura se existe alguma questão legal que impeça essa venda diretamente para os catadores e se não existe como que isso pode ser articulado porque teria que estar esse eu acho que é um futuro muito importante também que deveria constar no plano de gestão de resíduos a questão disso de venderem para os catadores e para as outras pessoas é pago para recolherem só levantar essa questão se possível uma consideração nossa os catadores estão nos ajudando e muito eles estão retirando investidamente do aterro dando uma vida útil maior já nos questionaram se não seria possível tributar os catadores com ISSQN então existem visões de todas as formas estão licenciados atividades que desenvolvem possuem EPI olha me cobram EPI aqui mas eles não estão cobrando mas para objetivar uma resposta o que nós arrecadamos com taxa de lixo não atinge 40% do que nós gastamos então o que nós já começamos a fazer é notificar grandes geradores para que eles contratem empresas e paguem diretamente a empresa a coleta e destinação não pode a coletividade estar pagando para grandes geradores que tem volumosos recursos então isso é inadmissível como é inadmissível um município com 300 mil habitantes não tem coleta seletiva é uma luta que todos nós estamos travando e esperamos a partir de setembro outubro do ano que vem modificarmos essa realidade o que nunca vão alegar é que é uma mentira e uma farsa e uma obscuridade dessa administração pública nós estamos aqui para ouvir e para esclarecer então a realidade é essa os números estão disponíveis na Secretaria de Finanças e quem fala ao contrário disso eu gostaria que se apresentasse para que fizesse de forma democrática e transparente um contraditório aqui com a gente os números estão à disposição na Secretaria de Finanças nós enfrentamos uma dificuldade gigantesca por este déficit percebam nós apresentamos um orçamento de 24 milhões para tratar da questão do meio ambiente foi reduzido e veio para cá com 18 milhões agora você fala em 14 milhões pessoal este recurso não vai pagar o que nós geramos de resíduos e o que nós destinamos então vai ter que ser empenhado de alguma outra forma este recurso e se o Tribunal de Contas disser que está errado e que você está devendo 5 milhões vão cobrar do secretário e do prefeito este é é uma preocupação que nós temos estamos à disposição para esclarecer eu quero pedir também a sensibilidade de vocês enquanto eu estava aqui eu recebi uma ligação que faleceu uma pessoa que eu amo muito mas a atenção que eu dou a essas reuniões me faz permanecer aqui ouvir e responder e eu estou preocupado com outras pessoas que eu gosto muito também que sei que estão sofrendo nesse momento e eu terei que ir no velório no hospital agora dar uma atenção às pessoas eu até não era para estar em Santa Maria eu fiquei em Santa Maria justamente para estar aqui nessa reunião hoje mas agora recebi essa ligação e terei que me deslocar para lá mas eu quero responder aqueles que tiverem alguma dúvida também eu não quero deixar as pessoas sem respostas por isso que eu estou me mantendo aqui foi oportuno a minha presença justamente para responder essas dúvidas muito obrigado uma forma para contribuir que obviamente todos estão aqui para contribuir não para tumultuar eu faço uma proposta que esse novo contrato não somente da relação aos catadores mas da coleta e disposição final consta em contrato que ele não seja aceito para um prazo de cinco anos porque vocês já pararam para pensar quem sabe essa informação que geralmente os contratos da coleta é feito para cinco anos porque amarra a futura não 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 é por isso não então me ajuda não não isso isso não não tem nenhuma não tem ligação nenhuma não tem essa ideia maquiavélica que está sendo colocada então são quatro anos qualquer contrato que exija grandes investimentos tem que ter pelo por exemplo tudo que o senhor mostrou ali de caminhões e etc se for exigido que uma firma assuma isso ela tem que conseguir ter retorno e uma margem de lucro nem que seja para reaplicar na empresa e se o senhor exigir isso que ela tenha todo esse patrimônio para fazer a coleta e der um ano de contrato a tarifa vai ser absurda não não óbvio não estou dizendo que o contrato não seja feito durante para cinco anos e sim para quatro prestação de serviço na administração pública é no máximo cinco só pode aditivar chegando até cinco anos a questão é que grandes contratos precisam de tempo senão quem vai pagar muito caro por cada empresa cada dois ou três anos que vai mudar é a população porque tudo é repercutido na tarifa então quanto mais avançado for o sistema de coleta e o pulo que a gente vai dar do que a gente tem hoje ou maior é o contrato ou maior vai ser a tarifa não eu tenho noção disso que o custo é elevado porque eu trabalhei numa empresa antiga que era a PRT e que realmente o investimento para o setor privado ele é altíssimo o que eu estou querendo colocar a possibilidade de se discutir que esse seja durante quatro anos com possibilidade de adicionamento de cinco porque isso é e aí eu vou usar um termo chulo provador isso é o que as empresas fazem não tudo bem mas eu também lhe digo que que um contrato que vença junto com a mudança de governo é um tiro no pé para a sociedade e para o governo que está entrando eu falo isso com experiência porque o contrato da Corsã venceu em setembro de 2016 nós tivemos um prefeito que ficou oito anos aqui era um contrato de 20 sabia que o contrato ia expirar e nada de concreto foi feito a não ser aditivos temerários até nós chegarmos ali e enxergarmos uma situação muito complexa que está empurrando até hoje para que a gente consiga assinar porque você não faz um contrato desse tipo com uma semana de experiência na administração pública então assim 5, 3, 4, 10 qualquer que seja contratos grandes e tão importantes eu acho em relação a resposta para a sociedade temerário que coincida com o início de qualquer governo eu não quero que eu passei com a Corsã para ninguém aqui eu queria responder bem objetivamente que eu acho que a pergunta é Jana o que você colocaste pelo que eu entendi é que o senhor Paulo informou que eles pagam para alguns geradores para receber esse material que eles por exemplo uma loja que compra muito produto junta muita caixa e vende para o catador para o catador repassar não existe não existe legislação em relação a isso acredito que como o secretário colocou os grandes geradores que são grandes mercados grandes empresas isso a gente vai poder com o plano municipal de saneamento de resíduos desculpa resolver porque os grandes geradores você vai pegar e vai fazer com que eles tenham responsabilidade em relação a isso que eles estão gerando mas o pequeno aí é uma questão até de humanidade eu não consigo é difícil o município ter como estar ali na porta da casa ou da lojinha que está vendendo isso é circulação de mercadoria se fosse analisar seria esse MS que é do Estado agora sim uma pessoa que vende papel para o catador podendo doar porque não é o métier dele isso é uma questão de humanidade de educação para a gente ver que a gente critica muito mas a nossa sociedade nós estamos anos luz do que a gente fala e do que a gente sonha em termos de pessoa humana o que a gente faz com o nosso semelhante é muito complicado daí entra a questão que todo mundo espera que o setor público resolva o problema só que um problema que nós criamos o lixo está na rua porque alguém colocou o catador ou o reciclador tem alguns preconceitos e algumas dificuldades porque pessoas humanas fazem isso porque pessoas iguaizinhas eles fazem isso e não reconhecem a importância e eu não vejo essa situação porque eu não convivo mas eles relatam que existe e isso é desumano então assim eu acho que é uma questão não tem como o município impedir que você venda cinco, seis caixas numa esquina para um catador só que por favor quem faz isso tem que repensar seus conceitos básicos da humanidade meio segundo para o vereador Valdir aqui para seguir a nossa lista eu acho que pessoal eu acho só para um esclarecimento aqui eu acho que houve uma falta de entendimento do que o Paulo falou a preocupação do Paulo não é não tem empresas vendendo o papelão para os catadores a preocupação deles é que as empresas ao invés de doarem para os catadores estão vendendo para empresas que estão ganhando dinheiro com isso direto para que ele venderia exato então tirando ele do ciclo exatamente essa é a preocupação é isso que eu tinha entendido é isso que o Paulo falou porque eu nunca tive relato de vender coisas para os catadores até me surpreendi nesse ponto que é tipo tu não usa mais não te serve um casaco tu engordou tu ficou mais velho tu vai vender tu pode doar para quem precisa mas mas não sei isso é uma situação que até ele não está aqui que pena mas foi o que eu tinha entendido a mesma coisa que o vereador Valdir se me permitirem eu só vendi uma vez eu não sou grande gerador e eu sempre entreguei os resíduos sólidos essa última vez é que eu enchi o carro eu estava levando até para as ações e me disseram não leva lá para onde elas vendem até para ver mensurar isso e eu cheguei para entregar para ele e ele já veio com uma coisa do outro veio vender eu digo olha vamos ver o que deu aqui aí deu 14 reais estão dentro do meu carro eu quero doar até mas foi só uma vez em 20 anos que eu sempre doei vendi só uma vez agora não sei se fui criminoso por isso era um carro de livro que eu tinha lá tá é eu entendi que ela relatou lá em Palmeiras só para esclarecer ele comentou porque as grandes empresas estão vendendo estão vendendo o dinheiro para elas não está vendendo para os catadores os grandes geradores estão vendendo não vendendo para as empresas para pegar o dinheiro para eles não é para os catadores é a pessoal isso eles vendem até como eu já ouvi para fazer festas no final de ano natal para os funcionários tem um objetivo mas está respondida a pergunta para ti tá então vamos seguir com o seu Antônio Eloy presidente da associação Palmeira Verde desejar agradecemos a presença de vocês dois minutos para o senhor pessoal vamos respeitar porque tem mais seis pessoas para falar um bom dia a todas e a todas é um prazer estar aqui é um prazer ouvir essa discussão nós estamos com associação lá também protocolamos o pedido do terreno construir um galpão temos um projeto na incubadora social aqui em Santa Maria aqui na universidade e os problemas aqui relatados aqui ditos não são tão diferentes dos nossos lá também nós temos vários problemas o problema também dos entraves das demoras nas papeladas no político naquela parte burocrática isso é um entrave muito difícil que a gente tem pelo que eu vejo em todo lugar quando chega lá em cima trava nisso trava naquilo quando é um trabalho que a gente faz bom para o meio ambiente bom para a saúde bom para tudo um trabalho digno honesto e que tira muita gente muitas vezes da linha da pobreza lá então o que eu consegui daqui hoje foi muita coisa a mobilização de vocês das catadoras as catadoras aqui está bem mais organizado que nós lá tinha duas cooperativas lá também morreu agora nós começamos de novo estamos levantando e queremos o que nós vamos buscar aqui conhecimento ver que tipo de problema está acontecendo aqui para nós também lá poder resolver nossos problemas e ao mesmo tempo levar um pouquinho da nossa da nossa realidade para cá esse problema que foi falado agora há pouco aqui lá na nossa cidade o mercado pega junto o material lá tem o Boa Vista lá que é grande vende prensa e vende já leva o dinheiro do povo de Palmeiras leva os impostos tudo embora e ainda leva o material que podia dar para o catador ali passar na rua e levar então isso é um problema que nós temos lá e está acontecendo então fico agradecido de estar aqui vou ser breve fico agradecido por estar aqui com vocês aqui participando com certeza vamos contatar com as marco as outras associações nós vamos ter mais prosa vamos ter mais conversa e dizer para vocês que é uma satisfação estar aqui e agradecer a todo mundo que participou e que a responsabilidade é de cada um cada um de nós temos que ir e tratar o nosso lixo cuidar e reciclar certinho para o catador chegar ali só pegar e levar não precisar estar rasgando sacolinha nem nada então esse é o desejo proposta muito boa do lixo orgânico também uma ideia muito muito boa muito muito boa de se implantar dá para fazer isso aí com as associações dá para trabalhar então tem muita coisa e o poder público tem bastante coisa para nos ajudar para fortalecer esses pequenos catadores esses pessoal aí que está na rua dia e noite sobrevivendo desse material que se não fosse esses catadores os nossos rios nossas ruas aí estariam bem mais críticas do que está hoje então fica aqui o meu muito obrigado e uma satisfação aqui como visitante que assistiu essa palestra de vocês aqui muito obrigado obrigada então senhor Antônio e que bom que o senhor resumiu na verdade os objetivos as metas do nosso encontro conseguiu perceber bem e que leve para a Palmeiras das Missões uma boa proposta de trabalho lá e que comece 100% bem vamos então com a dona Ana Beatriz dois minutinhos para a senhora bom dia a todos eu sou professora na UFSM bom a parte de resíduos sólidos é uma área temática complexa e o que a gente precisa mesmo é solução técnica primeira coisa é um plano de resíduos sólidos bem bem fechado isso é o que a gente vai precisar porque como o colega falou ali a gente lá da UFSM também tentou entrar no mesmo edital dele ali para concorrer nesse edital que tinha para 500 mil até um milhão e o plano de resíduos sólidos não tinha condição faltava muitos dados é muito fraco então realmente é necessário ter um bom plano precisa ser técnico técnico precisa ter uma parceria com a universidade sei lá buscar técnicos para poder resolver o que é necessário agora tem que ter participação da comunidade realmente tem que ter e nesse plano vai ter que ter aquela participação do catador aqui a Santa Maria já tem né essas associações tá então já algumas já estão estruturadas tá agora a gente tem que considerar que sem o aterro não vai ter solução para os resíduos os resíduos a gente gera de qualquer atividade que a gente vai fazer e se nós não tivermos o aterro da CRVR nós vamos ter que procurar local para botar outro aterro aonde em Santa Maria ou vão botar em outro lugar fora de Santa Maria qual é a área que nós vamos ter vamos remediar o caturrita pior ainda então tem que pensar a solução técnica é a única coisa que a gente tem que fazer e eu acho que aí a prefeitura tem que verificar também né que é uma bomba que a gente tem que está estourando né então isso que eu gostaria de dizer né então não é simplesmente a gente dizer ah tira o aterro não se o aterro ele está implantado sinal que ele tem licença ambiental a gente tem os órgãos ambientais eles vão ver se realmente o aterro está funcionando ou não se está com problema agora os catadores a gente tem que ver essa solução também né realmente eles fazendo o trabalho que eles estão fazendo eles têm que ter a oportunidade também ter alguma coisa algum benefício em vista disso tá eu falo assim porque eu trabalhei muito tempo como consultoria e vim para a universidade com a opção de ser professora e as minhas disciplinas é na área de projeto tá certo estou à disposição a qualquer coisa obrigada obrigada professora Ana e com certeza na linha de projetos é que nós estamos falhando vamos precisar obrigada agora Homero dois minutinhos bom dia a todos e todas meu nome é Homero Antunes Bolsinha não pessoal assim nada pessoal a primeira coisa é falar o seguinte eu acho que o objetivo de uma mesa redonda é a ver a expressão então ninguém está não existe nada pessoal aqui é a conversa em primeiro lugar eu queria pegar o chapéu que o Valdir falou que o pessoal não é para passar chapéu e queria tirar o chapéu para os catadores e catadores de Santa Maria porque é o pessoal que trabalha todo dia toda semana ou eu estava voltando para casa esses dias era duas e meia da manhã de uma festinha pô pessoal tinha uma carroça estacionada na frente do contêiner duas e meia da manhã então assim esse povo é um povo empreendedor e trabalhador certo e a gente precisa ter uma solução emergencial e eu acho que surgiu aqui a procuradora falou que está disponível para legalização o Rodrigo décimo da Cacisma falou que a setor empresarial tem que resolver está disponível também já que o setor empresarial não pode colocar o resíduo no contêiner então a gente tem uma solução emergencial a gente já tinha elaborado aquela minuta está nas mãos da procuradora então temos como buscar uma solução emergencial para as associações e para os catadores mas o que eu queria falar é o seguinte a prefeitura se ela gasta 14 ou 18 milhões a Corsã gasta mais 3 ou 4 milhões porque o lodo da Corsã vai até a Ecocitos em Montenegro a Ecocitos recebe esse dinheiro esses 3 a 4 milhões transforma em adubo e vende isso aí então ela além de receber 3 ou 4 milhões da Corsã ela ganha mais 2 ou 3 milhões com aquilo ali então assim se se nós temos 14 milhões do lado mais 4 milhões do outro mais 1 milhão que tem no Condema mais os 12 milhões que a Corsã vai botar 10 ou 12 milhões no novo contrato nós temos aí 40 milhões por ano só nessa área de resíduos se a gente for pensar dentro da ideia de desenvolvimento sustentável no médio prazo é 10 anos a gente tem que pensar 30, 40 anos mas em 10 anos são 400 milhões de reais então Santa Maria com 400 milhões de reais tem que ter uma solução para tudo isso então assim esse dinheiro esse dinheiro para concluir esse dinheiro que é vamos dizer assim é gasto com resíduo ele pode ser recuperado na forma então por exemplo a prefeitura atualmente gasta aí 150 reais por tonelada é o que ela paga para as empresas recolher mas se a gente transformar isso aí em adubo tiveram a reciclagem todo esse dinheiro retorna então não é um dinheiro que simplesmente é jogado fora nós podemos gerar trabalho e renda e aí que entra a questão das associações e das cooperativas isso aí tem que ser um negócio para as empresas de Santa Maria eu lembro muito bem que o setor empresário é uma época falava assim votem em candidatos de Santa Maria vocês lembram para deputado federal deputado estadual mesma coisa para as empresas vamos fazer com as empresas de Santa Maria recebam esse dinheiro e entre essas empresas está incluído as associações e as cooperativas de catadores lá em Uruguaiana 25% da coleta já é das associações de catadores inclusive procuradora não é só cooperativa a senhora sabe é cooperativa e associação a lei é muito clara lá em Uruguaiana a prefeitura doa a área e hoje 25% da coleta é das associações o dinheiro fica ali e aquilo que o Paulo falou ali da Noêmia é verdade o dinheiro ele se espalha pela cidade nos pequenos mercados entendeu gira a roda da economia então não se trata de fazer uma discussão assim ah temos que ajudar os catadores aquilo que o secretário fala a vitimologia ninguém falou em vitimologia ninguém está dizendo passar para chapéu nós estamos falando o seguinte temos que organizar as empresas dos catadores e tem que ser dos catadores então se nós temos aqui a CACISME com toda a sua experiência de empresa tem que transferir esse conhecimento para as associações o pessoal aqui de de Palmeira está dentro da incubadora social da universidade então essa é a questão nós temos que profissionalizar para que esse recurso seja resolvido em Santa Maria seja das empresas daqui e para concluir o seguinte eu não tenho nada contra aterro acho que ninguém tem nada contra aterro tem que ter o aterro óbvio tem que levar o rejeito para lá só que nós temos que levar para lá somente aquilo que tem que chegar lá se nós podemos fazer compostagem tem que fazer compostagem e tem que fazer a reciclagem do seco então se trata da gente racionalizar o dinheiro que nós temos e a discussão pública é essa é pegar todo o dinheiro público ver o que tem em cima da mesa e fazer uma discussão aberta no ano que vem em outubro vai ser um novo contrato então até lá a Câmara de Vereadores tem todo o tempo para discutir esse contrato obrigado obrigada 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 assumindo neste momento os trabalhos desta mesa redonda em virtude de um compromisso também de trabalho da presidente Sida por gentileza hoje parece que eu vou falar mais que todo mundo mas é que as pessoas falam olhando para mim eu me sinto na obrigação de responder mas assim em primeiro lugar em relação a nós resolvermos o problema aqui é o que todo mundo quer só que não é tão simples assim em relação ao adubo orgânico é por isso que a gente colocou a necessidade a gente não tem como saber sem ter um estudo técnico se o lodo que é produzido aqui pode ser aplicado nas nossas lavouras e na agricultura do município para isso foi contratado a Embrapa vai nos entregar até o final do ano que vem não é pago pelo município porque quem é responsável por esse lodo é a Corsã então independente de contrato ou não eles tem que nos entregar esse estudo e a gente vai saber se o lodo é viável e para que ele é viável porque as coisas não são tão simples assim eu não entendo que com uma mesa as coisas estejam resolvidas tu resolve sem resolver tudo continua igual só que oficialmente parece resolvido para mim não está a gente só tem 80 usinas de cidades com usina de compostagem no país e a gente colocou a necessidade do município juntamente com a maior produtora do material para essa usina que é a companhia de saneamento criarmos alternativas para que se tenha na cidade uma usina de compostagem só depois disso e é um investimento bárbaro e que precisa do setor privado que todo mundo adora criticar que vai querer ganhar dinheiro sim porque senão não vai ter só depois disso é que talvez o problema realmente esteja resolvido em relação a resíduos orgânicos e lodo porque as coisas tem que ser técnicas cientificadas porque senão cria o problema das associações que apesar de toda a nobreza da atividade não conseguem as ajudas e os benefícios por problemas legais a gente precisa seguir isso e não adianta ninguém vir aqui e dizer que isso não é correto porque é e ponto não tem discussão em relação a isso a gente tem que seguir a legislação para conseguir as coisas em relação aterro até especialistas em meio ambiente aterro sanitário é a solução ambientalmente adequada para o que não pode ser reutilizado reciclado reaproveitado então assim não vejo como se lutar contra aterro isso é uma coisa em glória é meio dom quixote é não ter muito conhecimento da causa o aterro precisa ter só que o dano ambiental que ele causa tem que ser revertido ambientalmente e todo mundo que coloca lixo lá tem que responder por isso e tem que ir para o aterro só o que realmente não pode ser utilizado mas o problema não é o aterro o problema são as pessoas que direcionam para o aterro coisas que não precisariam estar lá o problema somos nós então assim não tem como se acabar com o aterro isso é humanamente impossível acho que era isso não sei se tinha mais ah e só uma dúvida só uma questão o cálculo todo de milhões ali que tu fizeste é em relação aos quatro saneamentos tem problemas pluviais na cidade que é saneamento básico que tem bueiros que estão engolindo casas e isso não é menos importante ou menos digno do que foi colocado aqui então assim no momento que a gente está na gestão disso a gente tem que enxergar todos os viés que existem tu tem águas saneamento pluvial e resíduo sólido esse valor é para tudo isso então não dá para criar essa falsa ideia de que temos muito dinheiro sobrando porque não temos nós estamos tentando conseguir esse dinheiro para conseguir melhorar as condições de todos os envolvidos no processo e ainda em relação à questão não acho que acho louvável a gente conhecer paradigmas de outras cidades mas quando a gente vai estar como exemplo se a gente tem dentro da nossa cidade eu acho mais adequado se está aqui porque a Arcele está numa propriedade do município então a gente não precisa pegar a uruguaiana vamos pegar nós a Arcele está numa propriedade do município todas poderiam estar as mar também então a gente não precisa buscar fora o que a gente tem aqui a gente tem que também aprender a valorizar o que a gente já tem porque senão parece que tudo aqui está errado e não está eu acho que a gente tem que fazer essa meia culpa de entender o que a gente precisa mudar e buscar fora o que a gente não tem só uma consideração quanto à utilização do lodo neste exato momento se alguém sair daqui e for na Secretaria do Meio Ambiente vai encontrar em cima da minha mesa uma denúncia do Ministério Público pela utilização de lodo numa propriedade rural aqui em Santa Maria que causa mau cheiro e eles estão alegando que é questão também de doenças em virtude da utilização disso então tem que ser muito estudado isso quero dizer que eu não vislumo 40 milhões a gente tem 14 milhões eu estou calculando 6 milhões de déficit para o ano que vem das economias que nós necessitamos para o gerenciamento do resíduo em Santa Maria então isso tem que ficar bem estradecido turma mas não vou só falar sobre ecocitos ali só por aqui eu quero dizer que ainda é 30 segundos só sobre ecocitos nós temos ainda várias pessoas inscritas não é que o lodo da corçã de Santa Maria vai para ecocitos ela junta com tudo que ela faz na usina de compostagem e produz adubo orgânico então tecnicamente existe a solução ninguém falou de pegar o lodo da corçã e largar no campo não tem que ter uma usina de compostagem pois é então tecnicamente é isso claro que não 30 segundos é o resíduo abre uma porta abre duas quatro seis oito vinte e trinta e a ideia sempre tem de receber ideias essa questão do lodo ela é extremamente complexa tecnicamente organizacionalmente e dentro de uma política pública obviamente que na questão técnica existe foi feito um levantamento para saber a utilização já existe isso dentro da normativa do Ministério do Meio Ambiente já existe isso sim isso é o monitoramento que a empresa que está habilitada a fazer de três em três meses tem que passar um relatório o recebimento o recebimento do lodo e o produto final sempre tem que ser monitorado de três em três meses então eu não entendi o que eu estou falando é que o próprio solo vários setores de cada região afetam a qualidade do lodo que é produzido e para nós sabermos qual tipo de usina nós precisamos aqui o que a gente pode fazer com esse lodo e qual a rentabilidade dessa usina para que ela seja atrativa para que alguém implante a gente tem que ter um estudo panorâmico do que é produzido no nosso município não tem nada a ver com a empresa de Montenegro não, a Corsã não tem esse levantamento e por isso que ela vai ser obrigada a nos entregar até o final do ano que vem acontece que eu tenho muitas coisas empíricas também só que quando a gente está tratando de dinheiro público não adianta o seu arquivo o meu arquivo o arquivo da Margarete que tem uma vasta experiência a gente precisa de dados oficiais se eu botar uma empresa aqui de compostagem e licitar com base na sua informação e quando ela for render não a Corsã não tem esse estudo oficial não lhe passaram coisas da Montenegro que não é voltada para a questão da usina de compostagem e assim se eu botar uma empresa aqui dizendo que o lodo é usado assim assim e assim e ela não conseguir usar depois eu vou ter que indenizar então quando a gente está tratando o dinheiro dos outros que é o da sociedade a gente tem que ter todo o cuidado não é um risco que eu vou correr eu particularmente eu não vou correr risco eu tenho que seguir os protocolos perfeito acho que isso tem que ser um ponto de ser discutido essa questão do do lodo acho que está sendo informações um pouco dúbias aí nós temos que ter mais até sugiro que a gente faça uma discussão com o pessoal da Corsã inclusive quando a gente está produzindo orgânicos a gente tem toda uma legislação para ser verificada e que consta abertamente na página do Ministério da Agricultura por exemplo nós agricultores ao adquirirmos o composto orgânico temos que exigir para a empresa que está nos fornecendo o laudo técnico dela e existe composto A composto B composto C composto D dentro dos vários níveis eu não posso correr o risco de adquirir um composto que não é indicado para o orgânico especificamente porque eu corro o risco de contaminar a minha produção então assim a Ecocitrus não fornece certificado orgânico ela tem produção orgânica mas ela ainda não é certificada é muito difícil a certificação do composto ele não é simples não só para contribuir assim porque eu acho que tem que caminhar para um composto realmente que tenha adquirido que tenha verificado todas as nuances e se tem um composto de qualidade que nós vamos vender para Santa Maria e para o estado todo olhem só nós estamos há muitas há várias horas de debate e teríamos ainda mais quatro cinco horas ou mais tempo para debatermos um assunto um tema de grande relevância agora chamamos para suas considerações o seu atilho já chegou já falou o seu atilho por gentileza bom dia a todos a essa mesa que estou numa roda com o meu do vereador a vereadora Anitta os demais participantes e eu me sinto orgulhoso em primeiro lugar porque eu estou em casa não no local mas o tema que nos traz aqui é um tema que nós viemos nos envolvendo há muitos anos como catador e defensor da causa ambiental e vejo que esse esse encontro aqui é muito rico na discussão eu vejo que o pessoal melhorou muito nessa questão e eu quero dizer apresentar aqui a associação canária que já foi citado o meu colega ali o baixinho o marrento ali e assim a nossa proposta é justamente assim para que a gente possa vencer toda essa discussão todas essas questões todas essas dúvidas que nós estamos trazendo aqui a associação tem essa finalidade essa que nós estamos criando lá esse nosso projeto porque como vocês podem ver ali é um laboratório de experiência é uma escola e tudo que a gente faz qualquer movimento que a gente faça lá naquela região envolve questões de aprendizado pedagógico todos os processos pedagógicos então nós catadores viemos para cá para aprender lidar com essa questão para vencer essa questão burocrática que vocês estão colocando para vencer a questão técnica que nós não temos ainda total conhecimento e domínio né e por isso a gente abriu essa ideia inclusive quero aproveitar esse momento essa oportunidade aqui para convidar todos instituições iniciativa particular que vá instituição pode ser pública privada não tem problema que vá até a Canária porque não é nesse encontro aqui agora e nem em dois minutos que eu vou dizer o que nós queremos qual é a nossa intenção é preciso ir lá naquela comunidade sentar e conversar e o que nós queremos onde é que nós queremos chegar qual é o nosso objetivo principal é justamente nos preparar secretário o que nós precisamos do plano municipal de resíduos sólidos já foi dito aqui e nós reforçamos isso e a Canária o nosso projeto lá justamente quer se preparar para estar dentro dessa discussão e participar disso tipo sei lá de repente uma gestão compartilhada nessa questão nós queremos na verdade dar a nossa contribuição para que nós possamos sanear os problemas ambientais da nossa cidade que ao invés de nós resolvermos a situação está cada vez mais séria e mais complicada então é esse tipo de colaboração que nós estamos querendo oferecer então fica aí aberto o convite a todos que queiram estar conosco lá e mais ou menos isso aí parabéns e eu acho que nós temos que voltar essa discussão que se levantou aqui se nós temos problemas claro que nós temos e cara é complicado é sim nós entendemos que é complicado até porque por isso que nós não estamos cobrando de ninguém nós não cobramos de ninguém a gente quer sentar dialogar para poder resolver isso aí no diálogo porque senão se cada um puxar para um lado ninguém vai se entender e não vamos resolver o problema só vai se agravar então justamente isso então secretário pode contar conosco venha lá o espaço é amplamente democrático é bom que se diga isso lá é democrático não tem problema nenhum seja com quem for obrigado pela oportunidade sábias sábias colocações e aí cresce ainda mais a nossa responsabilidade da união em prol desse maravilhoso trabalho chamamos agora então a senhora Vera Simão bom dia a todos essa roda que está muito boa discussão agradeço a oportunidade eu sou a professora Vera Simão trabalho na secretaria de educação do município nesse momento eu estou representando a secretária Lúcia Madruga bom como foi citada aqui as escolas eu não poderia me furtar de dar um esclarecimento 96% das escolas trabalham com educação ambiental no município e acredito que a gente vem qualificando esse trabalho ano a ano nós tivemos agora há pouco a feira municipal de ciências onde a gente trabalha ciência tecnologia e sustentabilidade então as nossas escolas todas elas estão trabalhando já deu problema com a bateria ali então a gente fica muito feliz de saber que as escolas estão evoluindo nesse sentido do trabalho com a educação ambiental onde esse tema resíduos sólidos é trabalhado como outros tantos então no currículo escolar ele está presente sim então a gente deixa claro isso e nós temos a parceria do Condema temos a parceria da Universidade Federal de Santa Maria Unifra e todos trabalhando com as escolas somos 78 escolas trabalhando essa temática então a gente fica bem satisfeito com isso e para 2018 queremos ainda fortalecer mais esse trabalho com o desenvolvimento de hortas escolares na região rural todas as escolas têm a sua horta e elas estão caminhando para a compostagem a vermicompostagem a escola João Detmar fez um trabalho maravilhoso este ano e ela foi o primeiro lugar na escola sustentável desperdício zero que foi um prêmio que a gente instituiu no outro ano então assim a gente fica bem feliz que esse tipo de prêmio incentiva as escolas a continuarem o trabalho e a fortalecer ainda mais esse trabalho então agradeço e a ideia é que esta casa também possa incentivar as escolas incentivar a comunidade nesse trabalho uma coisinha também é que se fala a cidade não é educada precisamos educar as crianças ok mas a gente não pode nunca esquecer que a responsabilidade é nossa enquanto adultos quem dá o exemplo para as crianças somos nós adultos então o trabalho não é só da escola o trabalho é da comunidade toda a comunidade toda deve ser educativa deve ser escola para estas crianças muito obrigada obrigada professora agora nós chamamos o último inscrito o seu Juarez que é o presidente do Concese não há há desculpa a senhora autoriza Juarez sim há desculpa tá bom tá bom desculpa sim por gentileza seu nome bom dia o meu nome é Cristiano Chiapeta eu trabalho como advogado e já faz alguns meses que a gente tem assim como outras pessoas tem trabalhado com as associações no sentido de tentar orientá-los de alguma forma e que nós possamos ajudá-los de alguma maneira inclusive nós nós já fomos em algumas reuniões lá no executivo inclusive na faz umas duas semanas que a gente conversou com a procuradora inclusive lá nós conversamos a respeito de um contrato se poderia ser realizado se não poderia e assim inclusive durante a mesa aqui houve vários vários assuntos que inclusive o o ente público se colocou à disposição inclusive de de assessorar e ajudar as associações da maneira que pudesse então eu questiono assim de que forma que o município pode assessorar essas associações que até então não estão legalizadas a poderem se legalizar para então poder participar de futuros contratos licitações de que forma que o município pode ajudar de uma forma de assessoria jurídica assessoria técnica ou uma assessoria financeira que pudesse custear a legalização deles não sei se vocês tem como nos dar uma resposta não acredito eu vou estar falando aqui como uma posição pessoal minha não como uma representante da procuradoria ou do executivo porque essa situação o que é legal o que é possível pela lei ou não eu posso ter falado mas o que é mérito do executivo eu não tenho autoridade para falar em nome principalmente a principal situação em que o município e eu acho que agora é a mais urgente em relação a alguma situação de prestação de contas ou de coisas antigas que é o que está impedindo os novos contratos que a gente tem que sentar e ver como resolver essas prestações de contas porque senão não existe como se renovar qualquer contrato e acho que é acho porque não é da minha pasta isso que é o grande problema que as associações estão reclamando em relação a não ter alguns repasses do município porque assim se uma entidade e isso não é só de associação de recicladores isso em qualquer situação ela não prestou contas de um valor que foi recebido do ente público de forma satisfatória ela não pode receber novamente sem que isso se resolva eu acho que o principal ponto agora mais urgente em termos da necessidade que eles colocaram aqui é resolver isso é sentar e ver o que que faltou o que que está errado na prestação anterior o que que pode se resolver porque assim se não tiver desvios que isso não tem solução daí a sociedade nunca mais vai poder se não devolver o dinheiro não vai poder receber incentivo nenhum mas se a questão for eu tive problemas ali na procuradoria por exemplo uma era questão de crianças de escola mas uma associação sem fins lucrativos recebeu dinheiro para comprar material instrumento musical especificamente flautas e eles compraram algumas escaletas e algumas outras e daí as contas tinham sido rejeitadas porque é muito vinculado isso só que eu não entendo que a gente possa se apegar tanto a forma porque ninguém desviou esse dinheiro da associação ele foi da entidade essa de ensino ele foi utilizado para instrumento musical que era o objetivo do contrato do repasse então não entendo que possa a gente orienta no sentido não faça mais isso se tu precisar comprar outro instrumento que não flauta faz um aditivo em uma aula em cinco minutos tu resolve burocraticamente uma situação que depois vai gerar muito tempo de cobrança e talvez responsabilização da entidade para que tenha que devolver o dinheiro isso não é maldade do administrador isso é a lei feita pelos nossos políticos então assim eu não escolho o que aplicar e essa situação específica a gente precisa orientar muito porque essas essas instituições que principalmente não tem uma assessoria jurídica presente até por falta de condições muitas vezes ou cultural enfrentam alguns problemas formais na legislação que seriam facilmente resolvidos e até não aconteceriam com uma conversa então no sentido assim estou com um problema eu tenho esse dinheiro e quero fazer tal coisa eu estou sempre aberta me fala o problema eu vou achar uma saída legal para que seja feito entendeu esse é o principal objetivo porque sem resolver as prestações passadas não se pode falar em futuro então no caso não há possibilidade de haver uma contratação por parte do município nem que seja emergencial para enquanto não seja até pode para chegar no emergencial você tem que passar pelo temporário antes pela lei mas assim emergencial não com a empresa que tem problema com outra sim sim só que essas coisas a gente precisa resolver é muito genérico do jeito que a gente está falando então eu dizer pode não pode fica temerário uma reunião com as associações que tem problema específico pontuais exatamente sentar e conversar isso isso tudo está com o meio ambiente com a controladoria mas assim desde aquela outra reunião eu me coloquei à disposição de resolver esses problemas eu acho que isso é fundamental e vou dizer que todas as associações casas espíritas associações sem fins lucrativos que me procuraram a gente resolver o problema sem chegar numa rejeição das contas porque a senhora o problema é que depois de rejeitadas aí até o tribunal de contas vem em cima e fica difícil porque a senhora já faz algum tempo que a gente vem falando para as associações olha vocês tem que se regularizarem porque existe o princípio da legalidade não pode haver um contrato se não houver todas as formalidades certas só que esbarra na parte financeira existe um custo para isso e como as associações estão penando já faz algum tempo a gente está tentando de alguma forma foi pensado esse contrato para pelo menos suprir no primeiro momento para aí sim eles puderem se habilitar então quando a gente protocolou aquele contrato foi nesse sentido de dar um respiro para eles para aí sim o ano que vem vai ser um ano que vai novas fontes de renda vão como a senhora falou lá que a Corsã possam se habilitar para poder concorrer na verdade eu vou acredito acreditamos nós aqui está a presidente retornando a mesa redonda que nós poderíamos a partir de agora organizar um grupo de trabalho um GT de trabalho onde todas essas questões pudessem cada uma no seu tempo ou na sua especificidade serem encaminhadas e resolvidas nós entendemos e é um assunto extremamente pertinente porque se uma empresa não está por uma ou outra razão acontece que por exemplo lá numa escola numa instituição espírita uma entidade espírita ou numa numa casa qualquer ninguém tem conhecimento técnico para resolver essa questão correto? eu sou professor e temos tínhamos e as escolas tem prestação de contas porque nenhum professor é contador deveria ter sim em cada escola um agente nesta área para dar o atendimento isso não ocorre em praticamente lugar nenhum então nós estamos sugerindo já indo para os encaminhamentos da nossa audiência presidente passo para a senhora agora para nós finalizarmos um jeito de trabalho onde a procuradora entre outras pessoas possam estar sentando conversando posterior a essa audiência para não ficar apenas nas colocações sem uma resposta e o senhor nós todos nós queremos respostas e nem sempre a resposta a resposta não vai ser hoje a resposta vai ser a partir de todas as instâncias e momentos que nós vamos estar necessitando mas está aberto aqui as pessoas que gostariam vereadora obrigado então na verdade nós temos a comissão que daí em cima da comissão formamos um grupo de trabalho para que a gente possa então administrar todos os encaminhamentos que que aconteceram então eu acho que a gente chama pegamos o nome de todos aqui e chamamos para uma reunião então todos aqueles que desejam participar eu acho que cada um deve ter a sua representação aqui aí coloca o nome para nós com o telefone que a comissão chama então para uma reunião então iniciamos o grupo de trabalho a partir da coordenação da comissão já teve alguns encaminhamentos aqui um deles a gente anotou a reunião da representante da associação com os com a procuradoria para algum encaminhamento as visitas convidados ali da CRVR o plano de 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 resíduos sólidos que o secretário já se comprometeu a partir da da nossa comissão então a gente monta o grupo de trabalho que todos que desejarem já colocam o nome o telefone que daí a nossa secretária contata para acho que uma reunião ainda este ano porque depois a gente entra em recesso então nas próximas terças-feiras terá uma reunião da comissão com os interessados aí a gente a partir dali mantém e instala então o grupo de trabalho que vai tratar dos resíduos sólidos em Santa Maria sim eu estou vendo o que o senhor quer falar o Erni é uma pessoa que entende muito tive a oportunidade de ter uma reunião com ele aprendi bastante ele é engenheiro químico da FEPAM e gostaria de se manifestar ver que o senhor levantou a mão ali como a senhora falou eu sou químico industrial não sou engenheiro e eu gostaria de responder a questão ou a provocação do rapaz ali e até responder ou aceitar a provocação da irmã Lourdes de sair daqui com algumas proposições filosofar apresentar números às vezes eu fico até um pouquinho irritado em alguns ambientes porque se manipula com números de uma maneira muito irresponsável os percentuais de resíduos às vezes me dá vontade de perguntar para a pessoa se é em massa em peso se é em volume ou se é em unidade então essas informações eu acredito que o órgão ambiental municipal e o órgão ambiental estadual eles podem fornecer opiniões muito qualificadas complementando informações que foram dadas aqui o que eu gostaria de propor é para os vereadores é os vereadores que eles vão ter que mexer numa legislação dentro dessa casa eles vão ter que mexer na lei que regra o fundo municipal de meio ambiente que hoje impede que o condema aprove liberações de gastos com pessoal de qualquer tipo infelizmente o fundo municipal de meio ambiente já foi usado para pagar diárias de secretários para ir para o exterior que é uma ilegalidade então isso já está denunciado isso já já é parte e essa limitação dada a gestão dos recursos do fundo municipal de meio ambiente impediria uma ideia que eu estou levantando que eu gostaria que fosse debatida de que eu sou um defensor e até pela minha pela minha função hoje da FEPAM eu devo defender a legalidade de qualquer maneira eu não posso ver ser oferecido um contrato para que o dinheiro público seja dado para entidades que não possuem licenciamento ambiental isso de maneira alguma isso pode ser permitido isso foram sugestões que eu dei por que as cooperativas ou associações não conseguem ter o licenciamento ambiental porque hoje nós sabemos que elas têm uma incapacidade financeira de contratar responsáveis técnicos a prefeitura não pode contratar esse responsável técnico porque é a prefeitura que vai licenciar eles seria uma contradição porém se o Condema conseguisse se de alguma maneira legal proporcionar a essas entidades a contratação de um responsável técnico esse responsável técnico não contratado pela prefeitura se proporcionaria se estaria dando com o dinheiro do Fundo Municipal de Meio Ambiente não o dinheiro do orçamento a oportunidade de que essas empresas essas associações são empresas são CNPJs tenham à disposição um responsável técnico então a minha proposta é altera a lei do Fundo Municipal de Meio Ambiente se amarre bem para que essa liberação dessa contratação fique limitada a esse uso nobre que é prestar assistência técnica somente associações eu ficaria extremamente decepcionado se essa minha ideia no futuro eu descobrisse que essa permissão fosse usada para pagar outros profissionais eu acho que dá para fazer o endereço certo o Fundo Municipal de Meio Ambiente o Condema pode contratar uma pessoa como vai ser costurado isso juridicamente eu não tenho uma formação suficiente para fazer eu estou dando uma ideia em relação agora a conversando com a CRVR que é uma empresa licenciada pela FEPAM eu gostaria de comentar e a senhora antes comentou sobre micro-regiões eu para mim isso eu considero uma tirania de mercado porque e se eventualmente a CRVR tenha um problema de não poder receber para onde irão os resíduos não só de Santa Maria para os outros municípios a CRVR tem outras unidades para mais próxima então por exemplo nós não podemos interferir por exemplo nas finanças do município vou dar um exemplo se Cachoeira ficasse dentro dessa micro-região hoje é muito mais interessante para a economia e para os recursos públicos de Cachoeira mandar para uma unidade que está no município na sua divisa do que andar por vários municípios então essa essa locomoção de resíduos ela às vezes ela é mais perigosa do que a operação o que o que a comunidade precisa ficar sabendo é se uma vez que seja um empreendimento esteja licenciado pela FEPAM pelo município ele tem um comprometimento legal e técnico de cumprir as exigências se ele não cumprir as exigências ele será penalizado outra coisa que a gente escuta muito aqui é em relação a taxação de resíduos que venham de outros municípios eu sugiro que se procure informações de outros municípios que já tentaram fazer essa taxação e essa taxação foi 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 determinada como ilegal e eu não tenho dúvida que agora é uma uma perspectiva minha como um eterno estudante de economia eu não tenho dúvida que se começassem a taxar os resíduos aqui os municípios não mais trariam seus resíduos para aqui procurariam alternativas e a CRVR é uma empresa que ela visa lucro e ela tem um custo operacional se parasse de vir resíduos de outros municípios na renovação do contrato a tonelada que está a 100 reais passaria a 200 reais é uma coisa de mercado e mercado nem a lei e nem a legislação impede seria simples a CRVR que está dimensionada para receber 500 toneladas se por algum problema começarem a taxar e ela parar de receber 200 e começar a receber 300 ela vai transferir para nós essa a falta da captação dessas 200 toneladas isso é financeiro porque eu não gosto de discutir economia eu não gosto de discutir economia porque economia na essência é gestão ambiental quando eu vejo economia uma coisa é finanças outra coisa é economia então eu acho que isso facilmente facilmente se bota no papel o que que aconteceria se taxasse os resíduos aqui eu não estou dizendo que a prefeitura a senhora tem que entender que eu trabalho na FEPAM e nós recebemos diversos empresários políticos a população especulando coisas e eu não estou aqui especulando eu estou só dando um depoimento de que vereadores vieram nos procurar para perguntar sobre a taxação a taxação como se fosse um impedimento ambiental não é um impedimento ambiental não vai agora financeiramente se nós taxar a tonelada importada com certeza daqui a uns 10 anos nós vamos nós cidadãos de Santa Maria vamos ser penalizados por um aumento da tonelada recebida numa renovação de contrato porque daqui a 5 anos quando o contrato romper bom dado adiantado da hora eu gostaria só de comentar assim eu acredito que todo mundo aqui foi falou infelizmente eu me manifestei em resposta mas eu não acho nada agradável receber um corte quando a gente está exercendo a cidadania eu estou de férias eu até quero corrigir eu não estou representando a FEPAM eu estou de férias e eu dediquei quatro horas para vir aqui para prestar esses esclarecimentos se o evento foi além do programado a culpa não é minha agora eu me sinto eu me sinto desconfortável a eu estar exercitando a minha cidadania tentando esclarecer e de repente por uma pequena divergência num assunto me fazerem esse gesto eu até vou me retirar desse local porque eu me senti bastante desagradável só para dizer que eu acho que nenhum de nós teve a intenção jamais de cortar seu posicionamento pelo contrário muito esclarecedor não sei eu não senti até a pergunta com todos os colegas se aconteceu mas jamais não é essa a nossa intenção porque democraticamente foi construído esse encontro estamos aqui com a mesma finalidade que é resolver um problema sério mas a procuradora pede a palavra gostaríamos de pedir com carinho que a senhora fizesse isso no menor tempo possível até vou repensar essa situação de mesas redondas enquanto eu estiver na prefeitura mas assim o que foi falado aqui e eu acho que realmente eu estou com um problema de dicção porque eu falo uma coisa e todo mundo entende outra nunca foi falado que o município taxaria lixo de outras cidades ou que se obriga a questão é uma política estadual porque o lixo é um problema regional eu não sei se a CRVR vai ser viável ou não eu acho isso muito importante a gente pensar mas eu acho que também é importante que o dano ambiental que é causado pelo aterro aqui a CRVR ganha com os outros municípios que mandam para cá o lixo e o município de Santa Maria não ganha nenhuma compensação ambiental com esse lixo que a CRVR recebe não é culpa dela ela não tem só que assim se o nosso aterro está aqui a gente recebe lixo de outros municípios que não conseguem ter um aterro eu nunca em hipótese alguma falei e eu acho que isso é o maior problema do brasileiro porque a gente ouve as coisas e até a metade sai falando nunca falei que o município de Santa Maria taxaria qualquer coisa até porque minimamente eu conheço o meu trabalho e sou formada em direito para isso e sei que o município de Santa Maria não pode obrigar outro município com uma taxa criada aqui eu não tenho autoridade para criar uma taxa que obrigue o município de outra cidade o que eu falei é que o lixo regionalizado como está porque nós temos um aterro em toda a região é um problema estadual porque constitucionalmente interesse local é o município que legisla interesse regional é o estado que legisla e no momento que nós temos um aterro sanitário que foi previsto para 30 anos e porque nós recebemos lixo de toda a região a previsão é de não durar mais de 15 e esse aterro gera um dano ambiental e esse problema é do estado sim se é o estado que vai ajudar com isso ou se são os outros municípios com uma forma de taxa não sei eu só acho que o problema tem que ser levantado independente de alguma empresa ganhar ou não com isso o dano ambiental está ali pode ser que no próximo contrato não seja a mesma empresa pode ser que seja sou totalmente a favor do crescimento da empresa grande ou pequena não tenho nada contra a empresa grande aliás eu acho que riqueza se gera você acaba com a pobreza gerando riqueza e não distribuindo riqueza todo mundo tem que ter direito a ter condições de acumular suas riquezas as que julgar necessárias é assim que eu acho que se combate as coisas então eu não tenho nada contra grandes empresas eu só estou enxergando a visão do município e nunca falei que o município taxaria o lixo das outras cidades isso são nunca em hipótese alguma eu falei isso porque eu sei que isso é impossível eu nunca pretendi e eu acho que não é sustentável Santa Maria mandar lodo para Monte Negro independente de Monte Negro ser mais barato ou mais caro que um lugar mais próximo por isso que tem que ter um controle do Estado Estado Rio Grande do Sul quando eu falo ente federativo Estado que é quem regulamenta questões regionais por isso que eu acho que o Estado tem que ter essa participação porque ele tem que ter controle de micro-regiões gerando aterros regionais taxação igual para todo mundo sem diferença essa situação requer uma intervenção do Estado e ele não vai poder se omitir agora se a empresa vai ser a empresa não vai ter nenhuma relação com isso se Santa Maria não puder receber e tiver que ir para outro aterro o lixo circula muito mais hoje do jeito que está então nunca falei em taxação só para deixar bem claro então tá pessoal eu só vou passar aqui um minuto e vai ser o último que vai se manifestar pelo adiantar da hora e daí a gente encerra e eu quero daí dar as considerações finais só um esclarecimento aqui rápido porque como foi envolvida a CRVR no meio da discussão falar um pouco o fato de o resíduo da micro-região vir para cá não é um dano ambiental que ele causa aqui é uma solução nossa empresa dá uma solução para os resíduos daqui e dos resíduos dos municípios em geral e isso indiretamente gera riqueza para o município sim porque nossa receita é taxada tipo alguém pôr em cima de receita e isso vai para o município não vai para outro município nem para outra região e também questionando se indiretamente os outros municípios já são taxados porque o que a gente cobra de tarifa para Santa Maria é bem menor do que os outros municípios Santa Maria tem um preço diferenciado por a gente estar localizado em Santa Maria então os outros municípios pagam bem mais caro do que Santa Maria então isso também já é indiretamente eles já são taxados nisso aí independente eles pagam o transporte não é com a gente que faz o transporte o destinação o valor dele já é maior do que Santa Maria então Santa Maria já tem esse preço diferenciado e também nós como temos os aterros lá o Ernie falou muito bem lá nós temos o licenciamento nós temos diversos são quatro diversos condicionantes são 64 condicionantes que a gente tem todo o trabalho todo um projeto de engenharia envolvido para poder atender todos os padrões ambientais e legislações e normas e a FEPAM está lá vai lá nos monitora foram até pouco tempo lá agora e nós temos essa vistoria então temos toda isso aí para poder não fazer nenhum dano ao meio ambiente pelo contrário nós temos várias tecnologias de tratamento de chorume por osmose reversa mas não vamos discutir isso aqui então nós temos no licenciamento tudo tem compensação ambiental também então a gente nossa empresa por a gente ter a gente tem a nossa compensação ambiental que a gente tem que fazer então a gente tem a nossa compensação tem o reforestamento tem o plano de quando for finalizar o aterro o que será feito com a área nós estamos até em projeto tentando parceria com a Universidade UFSM um convênio com o pessoal de arquitetura vai fazer um projeto para a gente para poder utilizar a área depois de finalizar o aterro a gente vai fazer isso se vai criar praça se vai ser pista de motocross se vai ser alguma coisa então tem área para ser utilizada nós temos 10 anos de licenciamento mais e estamos licenciando uma área para mais de 10 anos ainda então mais de 20 anos para ter aquela área lá então é só isso a gente é uma solução mais viável hoje para a situação do país a crise que o país se encontra eu sei que senhora não é contra não estou falando nada disso só estou querendo explicar como o que como é o gerenciamento nosso lá como é o nosso trabalho e o que e realmente se a gente deixar de receber resíduo a gente tem um custo operacional muito alto até para o tratamento do churum nosso custo é muito alto se os municípios não sei se eles deixarem de enviar não sei mas se eles chegarem e ficarem não porque se eles forem cobrados mais caros eles podem muito bem lançar para onde eles quiserem se for entendeu mas é isso isso a gente já cobra para eles já é mais caro já ele já é mais caro que é o Santa Maria mas mas finalizando então era isso que eu queria não só o que foi dito aqui não foi não foi falado pela senhora mas já se ouviu falando pelos corredores inclusive já teve vereador procurando e falando aqui na casa que é um absurdo Santa Maria receber lixo de outras cidades então isso não foi não foi a senhora que falou mas já se ouviu muito mas que absurdo Santa Maria recebendo lixo de toda a região e tal então é por isso que surgem essas conversas então assim eu vou lhe dizer para todos aqui ao Ernie que bom que vocês estavam de férias todos se manifestaram quero pedir desculpas se você entendeu assim mas a gente está meio com o tempo mas desde cedo eu olhava para você e vi que não se escreveu mas enfim que bom que você se manifestou foi bem esclarecedor e de todos aqui agradecer a todos que estão aqui até agora pelo jantar da hora exatamente eu acho que a nossa mesa redonda aqui da comissão ela atinge o objetivo que é fomentar e fomentar porque a gente dentro da comissão o acesso nosso a órgãos públicos e privados relacionados a resíduos sólidos nos mostrou tudo isso que foi levantado aqui então nada do que foi levantado para nós foi novidade e algumas pessoas que falaram eu já estava preocupada que não estavam falando por conta de algumas que conseguiram se manifestar e esclarecer então nós precisamos a questão de resíduos nós precisamos realmente de um planejamento amplo regional estadual Santa Maria não tem nenhum e a comissão a comissão nossa é a comissão de resíduos sólidos ela vai se estender até o ano que vem por conta ainda de documentações que a gente precisa receber do fundo do fundo municipal do meio ambiente eu confundo com de saúde do fundo municipal de meio ambiente que não nos respondeu ainda com a documentação necessária e aí por conta disso a comissão fica travada para dar o encaminhamento e a finalização dela então como vai ter o recesso a partir de hoje já vamos formar o grupo de trabalho e que bom e quero agradecer a todos que se disponibilizaram aqui a manhã inteira e olha só não é pouca discussão alguns ficaram sem resposta com certeza saímos com mais dúvidas eu acho mas com a única certeza que todos caminham no único no único direção que é a gente arrumar a questão dos resíduos em Santa Maria e que todos possam estar bem então eu quero agradecer colocar à disposição a nossa comissão agradecer aqui a vereadora Celita que está nos acompanhando o vereador Valdir a todos que nos acompanharam eu não vou conseguir citar o nome de todos agora e nós colocamos à disposição a Câmara de Vereadores porque essa comissão mais uma vez ela foi votada pelos 21 vereadores então todos acreditaram que isto é um mal necessário então nós vamos ter que trabalhar e a minha proposta a proposta da comissão foi que daqui a três anos tenha alguma coisa já com previsão de que alguma coisa nós deixamos de delegado para a cidade de Santa Maria obrigada então pela presença de todos estamos aqui sempre à disposição e aí a Obrigado. Legenda Adriana Zanotto